Bom dia, bom dia a todos, bom dia meus queridos irmãos deste canal no YouTube viajando com Alô você, alô você, você que está me assistindo, você que está me acompanhando e me ouvindo Um abraço especial para todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um de vocês, hoje dia 11 do 10 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 52 minutos, 7 horas e 52 minutos, é o horário de Brasília, né, que está aqui passando por, terminei de passar agora aqui para o Manuel Venturino, quero deixar um meu abraço e a todos vocês de Manuel Venturino, viu, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, acabei de tomar um cafezinho ali, reforçado e agora estou aqui dando continuidade ao meu trabalho que vai dar graça do Senhor. Senhor Deus e Soberano Pai, no poder que há no sangue do Cordeiro, teu Filho Santo que do Calvário Senhor, eu clamo o Senhor para que o Senhor possa estar conosco, porque a tua palavra garante que onde estiver, estiver, um, dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, assim diz o nosso Mestre Jesus Cristo, e assim crendo na tua palavra Senhor, eu creio que o Senhor está conosco aqui nesse momento, eu creio que o Senhor está conosco em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as situações, mesmo que seja ruim para nós, mas o Senhor está conosco, porque tudo vem do Senhor, tudo provém do Senhor, e tudo é permissão do Senhor, e sendo assim, eu me sinto guardado na tua presença Pai, e me sentindo guardado na tua presença, eu clamo o Senhor para que o Senhor guarde os meus amigos, meus inimigos, que eles possam ver a luz do Senhor brilhar em mim, e por onde eu passar, para onde eu tocar, que o poder do Senhor esteja sobre as minhas mãos, para que algo aconteça inacreditável nos olhos do homem, mas só que aos olhos de Deus tudo é possível acontecer, e assim sendo, eu quero colocar nas tuas mãos Senhor, a vida, a saúde daqueles que estão enfermos, muitos estão internados em hospitais, outros estão em casa, outros estão desenganados pelos médicos e aguardando aí a sua vinda, né, para buscá-lo, ô Deus, tenha misericórdia Pai, mostra a sua anipotência, cuida deles Pai, porque eu prometi interceder por eles, eu prometi orar por eles, eu já orei de madrugada, mas agora novamente eu quero colocar nas tuas mãos Senhor, a vida de cada um deles, aqueles que estão com tratamento de câncer, fazendo aí quimioterapia, radioterapia, e outras doenças a mais, outras enfermidades terríveis, mas o Senhor é o dono da vida, mas também o Senhor é o dono da morte, a tua palavra nos diz que é o Senhor que fere, mas também é o Senhor que cura, é o Senhor que mata, mas também é o Senhor que dá a vida, e assim eu crendo na tua palavra Pai, eu intercedo ao Senhor, por eles e por mim, e por toda a minha família, e por todos os meus amigos, e os meus inimigos, que os olhos deles sejam abertos espiritualmente, e que eles possam enxergar aquilo que eu enxergo, a presença de Deus na face da terra, e na vida de muitos daqueles que aceitam, e concordam, e acompanham, e sigam, e sigam ao Deus Todo-Poderoso, eu entrego nas tuas mãos Senhor, que esse dia seja um dia de glória e de vitória na tua presença, proteja Senhor Jesus, todo o mal na minha vida, na vida do crono Senhor, que está do meu lado aqui, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele também, para que ele sinta-se protegido da tua presença Pai, quebrando o coração dele, traga na mente dele Senhor, o desejo de servir o Senhor, traga no coração dele a sede e a fome pela tua palavra, para que ele seja liberto um dia, e siga o Senhor em Espírito e em verdade, eu também me coloco nas tuas mãos Senhor, e cada dia que passa, eu sou um novo convertido na tua presença, cada dia que passa, eu sou um novo convertido, e assim eu vou seguindo os caminhos do Senhor, segundo a tua vontade, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço em nome do Pai, do teu Filho e do Espírito Santo, amém. Eu quero deixar o meu abraço especial aqui, gente, para a Laurecy Matos, né, a Laurecy Matos, ela é de Joaíma, né, e ela vai fazer aniversário amanhã, amanhã tem bolo, né, Laurecy? Amanhã tem bolo para nós, você sabe que eu gosto de bolo, né? Então, ó, manda um pedacinho para mim aí, viu, via correio, tá? Tá bom? E o Maia, muito obrigado, viu, Laurecy, pelo carinho, pelo companheirismo, pelo companheirismo que você tem no meu canal aí, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família lá em Joaíma, abençoe a sua família aí também no Rio, né, que Deus possa abençoar, e feliz aniversário, parabéns aí por mais uma data maravilhosa na sua vida, que Deus possa multiplicar esses anos de vida, que essa data se repita por muitos em muitos anos em nome de Jesus, amém? Um abraço especial do seu amigo aqui, Geraldo, e que a graça de Deus esteja no coração, no seu coração, e no coração de toda a sua família aí. O Rosivaldo Góes também, gente, lá de Aracê, ele mora em São Paulo, ele também, dia 18, ele vai completar também mais uma primavera, né, mais uma data natalina. Parabéns, Rosivaldo Góes, antecipadamente, parabéns aí, que Deus te abençoe, que Deus te enche o teu coração com a presença dele, e que você possa ser feliz na face dessa terra, enquanto vivemos aqui, em nome de Jesus, amém? O Ailton e Vânia, um abraço especial pra esse casal maravilhoso que me acompanha, que me segue, tá sempre junto comigo, um abraço, o Ailton, você e a Vânia, a tua esposa, um abraço. A Solange, o... de Manuel Venturino, ô Solange, eu estive aí agora, eu estive aí agora, né, e Manuel Venturino, mas você mora em São Paulo, né, claro, eu tomei um café lá na padaria mais cedo, fiz até um pequeno vídeo, vou colocar aí pra você ver que eu estive lá mesmo, tá? Um abraço especial pra você, viu, querida? Que Deus te abençoa, e nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo que Jesus, amém? Um abraço especial pra Solange, e Manuel Venturino, e tem outro, gente, mas eu não tô conseguindo lembrar aqui, não que eu lembrar eu falo o nome, tá? E também é aniversário do Raimundo Torres, é a tua filha, dia 1810 também, Deus abençoa essa família abençoada, que tá sempre me acompanhando, Raimundo Torres, é pernambucano, viu, gente? Um abraço especial pra ele, Raimundo Torres, sua filha, faz aniversário todos os dois, no mesmo dia, né, dia 1810, um abraço especial, parabéns antecipadamente, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, eu vou deixar no nome de Jesus, amém. E as crianças, um monte de gente, fica aí, é, é, tem que saber, agora deve estar pra escola, né? Já trouxe roupa, cesta base, remédio, a velha morreu com 98 anos, a mãe daquela criatura, geral, e a bisavó dessa, da moreninha, entendeu? Eu trouxe remédio pra ela, na época, levei a receita, comprei, trouxe, e me paro ali, nasce todo mundo quer me abraçar, todo mundo quer, mas, e, a confusão. Aqui, se eu quebrar um caminhão aqui, meninos, limpa ele rapidinho, agora, e, eu, se supere que é eu, que surgiu com a minha mão, daí eu quebrei ele, e, deu o motor, e, cara, a noite toda, aqui dentro do caminhão, já pode dormir, para achar que nós, ninguém põe a mão, pequenos limpa mesmo, vamos pôr um caminhão de leite ali, menino, ah, limpar o caminhão rapidinho, todo mundo aqui, vai, vem gente lá de poções, neguinho vai na casa daquela, lembra, é, o sogro dele mora aqui, é, o sogro dele sentado lá dentro, é, época de umbu, eles preparam um, sacão de umbu, assim, deixa ali pra mim, só para ali, joga dentro e vambora, aqui é considerado, é, o trecho, é, 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 é perigoso, se fala, não, é, a área de risco, ó, pelo rastreador, você parar, isso pode bloquear o caminhão, achando que tá sendo roubado, e, então, você tem que avisar lá, que trabalha, então, por isso que eu paro ali, pra pegar umbu, pega, joga dentro e vambora, não posso ficar agarrado, não, é isso que é com o almoço, não, não importa, não, o Nivan Portuguá, do Terapia, que Deus abençoe vocês, e o Nivan, que abraço aí, que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Deus, o José Nilton, gente, de Jesus também, um abraço especial pra ele, tá sempre junto comigo aí, meu irmão Eduardo, né, e a tua esposa Edna, e a tua filha, a Júlia, um abraço, viu, Eduardo, um abraço pra Júlia, pra tua filha, pra tua esposa também, a dona Edna, Deus abençoe cada um de vocês, também tem aí o Orlando Grigori, né, de Aguiar, ele é da Paraíba, mas mora em São Paulo, um abraço especial pro Orlando Grigori, Deus abençoe você, meu irmão, o JRJ, gente, ele é carreteiro, ele é compositor, né, dizia que é compositor de música, queria encontrar com ele, pra gente ouvir uma música dele, né, fazer até uma gravaçãozinha, né, gravar um videozinho com ele, é, o JRJ, um abraço especial pra ele aí, o Carlos Antônio, ele é de Pedra Azul, mas mora em São Paulo, um abraço especial, lá em Tantã, viu, gente, um abraço especial pro Carlos Antônio, em Pedra Azul, Minas Gerais, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo aí, viu, a aniversário da Maria Salete, também, né, ela é cunhada do nosso amigo Adil Donato, vai ser dia 19 do 10, né, semana que vem, antecipadamente aí, eu quero deixar o meu abraço pra ela, ela que é de Santana do Cariri, lá no Ceará, ela é cunhada do meu amigo Adil Donato, atalou você Adil Donato, lá em Grajaú, São Paulo, e Deus abençoe a sua família maravilhosa aí, parabéns pelo aniversário aí da Maria Salete, o Marcão, gente, ele é esposo da banda, mora lá em Jandira, São Paulo, mas ela é de Jacobina, viu, tá sempre junto comigo também, o Marcão, ô Marcão, um abraço, viu, vamos junto aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, o Rogério Pereira da Silva, ele mora em Carvalho, São Paulo, Carvalho eu falava que era interior, mas não é não, meu gente, é capital mesmo, ele é uma cidade da capital, eu não conheço, né, então, eu pensava que era interior, como é Monte Alto também, é interior de São Paulo, Monte Alto tem a Cidinha, né, Cidinha tá sempre comigo, ô Cidinha, cadê você menina? Um abraço especial pra Cidinha, pra toda a sua família aí, tá, que Deus abençoe a cada um de vocês, a nossa irmandade aí, em Cristo Jesus também, que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês aí, amém? Um abraço, viu Cidinha? Alô você, cadê você, Geraldo Nascimento? Acho legal fazer ela bem agora, cadê você, Geraldo Nascimento? Mas é isso aí, nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes, tá, em Cristo Jesus. O Edinaldo Santos, de São Paulo, né, o Edinaldo, um abraço, Edinaldo, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus seja contigo, Rafael Silva, né, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele também. É, eu quero deixar também, gente, um abraço especial, por sua Adail, do lado do bairro Tomba, Feira de Santana, a dona Anice, esposa dele, fez aniversário dia 2, do 10 também, esse mês, um abraço especial pra dona Anice, pra Maria Clara, sua neta, e o Elcio Carreteiro, seu filho, toda a família, um abraço especial, viu, que Deus abençoe cada um de vocês, e nós estamos juntos aí. o Edson de BH, gente, um abraço especial pra ele, também fez dia 4, 10, ela fez aniversário também, e um abraço pra dona Karina, esposa dele, pro Pedro Elias, né, Pedro Elias, o filho dele, que é cadeirante, Deus abençoe ele, em nome de Jesus, que ele seja feliz, tá, gente, a felicidade, gente, não está no corpo, a felicidade, não é você ser bonito, você ser perfeito, nós nunca somos perfeitos, na carne, não, mas nós temos que ser, aproximar a perfeição, porque nós somos a imagem, feita a imagem e semelhança de Deus, então nós temos que buscar a perfeição, e essa perfeição, nós só encontramos ela em Cristo Jesus, foi o único homem, que veio aqui na terra e não pecou, que foi perfeito, agora nós somos imperfeitos, por causa do pecado, e nós herdamos o primeiro homem, que é Adão, lá no início, nos primórdios, no início da criação do mundo, então lá quando Deus criou o mundo, nós éramos perfeitos, éramos, porque nós somos partes, né, da geração que Deus criou, né, ele era perfeito, o homem era a imagem e semelhança de Deus, não tinha pecado, então ele era como Deus, falava com Deus, ele vivia com Deus, e era perfeito, mas quando pecou, nós perdemos essa perfeição, e agora para nós nos tornarmos perfeitos, nós temos que aceitar a obra de Cristo na cruz do Calvário, servindo e andando na tua santidade, cada dia mais, nós temos que pagar um preço, um sacrifício, né, porque tudo é difícil gente, procura servir a Deus literalmente mesmo, literalmente na palavra, respeitando, obedecendo, e vocês vão ver como que é difícil, como que é difícil você olhar para o irmão, e está criticando você, e você orar por ele, e abençoar ele, como que é difícil, você tirar a única comida que você tem, para encher sua barriga, e dar para o irmão, como que é difícil, você é um irmão caído ali, e ter tudo para ajudar ele, e não ajudar, como que é difícil, como que é difícil, você meter a cara nos vícios, e não servir a Deus, olha que perigo, o cara entra colado demais, isso que eu falo, você tem medo, você entra, tem que preocupar com isso, entra colado demais, de qualquer maneira também, 30 metros, ali é uma carreta, a segunda carreta, para jogar em cima da gente, que é arrancar, gente, que é pouco custo, então gente, como é sacrifício, você deixar de saborear, qualquer bebida, qualquer comida, que não seja, comida natural do homem, como que é difícil, você tem que deixar, de fazer, algumas coisas, para agradar a carne, é muito difícil, mas agora, para fazer a vontade do mundo, nós vamos com os dois pés voando, e para fazer a vontade de Deus, nós voltamos com 10 pés de costa, é, nós afastamos, eu quero dizer afastar, então por isso, que eu digo, que é muito difícil, e aí a palavra de Deus, diz que, a salvação, a nossa salvação, ela é conseguida a força, nós temos que se esforçar, por isso que Deus falou, para o Josué, Josué quando deu de encontro, com aquele povo ali, 3 milhões, 710 mil pessoas, quando Moisés subiu o monte, de lá ele juntou, com seus antepassados, e ali Josué, agora ficou encarregado, desse povo, de guiar esse povo, pela terra, de manalete e mel, que é a terra de Canaã, e quando Josué, estava frente daquele povo, ele começou a reclamar, mas senhor, meu servo Moisés, teu servo Moisés, é morto, e agora, o que eu vou fazer, com esse povo, esse monte de gente, Josué, Josué, não era, não era, não era, não era, não era, não falava assim, com idiomas, e 14 línguas, igual a Moisés, e ali tinha, todos os tipos de línguas, de idiomas ali, que vieram do Egito, e ele encontrou dificuldade, encontrou, nós também encontramos hoje, nós temos uma dificuldade, para fazer a vontade de Deus, que é uma coisa incrível, às vezes, nós preferimos, perder a nossa vida, preferimos, nós perdemos, a nossa salvação, um cantinho de descanso eterno, do que servir a Deus, é muito difícil, muito difícil, mas não é impossível, isso aí é só para os guerreiros, aquele que perseverar até o fim, será salvo, aleluia, então aquele que prosseguir, nesse sofrimento, material, sofrimento material, carnal, mas refrigério para a alma, porque Jesus, no Espírito Santo de Deus, ele nos traz um refrigério, a nossa alma, esse, que perseverar até o fim, esse comerá do fruto da árvore, da vida, que se encontra no meio do jardim de Deus, e vestirá vestes brancas, isso, gente, significa salvação, viver em paz, viver em alegria, e aí o Apocalipse fala assim, e ele enxugará, teus olhos, todas as lágrimas, lá não vai ter lágrimas, não vai ter choro, não vai ter noite, não vai ter sofrimento, não vai ter choro, não vai ter agonia, não vai ter raiva, não vai ter rancor, você vai viver só adorando o Deus, o Criador do céu e da terra, e exaltando o nome dele dia e noite, com alto subindo o trono da graça de Deus, então Josué encontrou dificuldade também, mas nós também encontramos, mas só que hoje nós estamos na graça, lá estava na época da lei, e a lei, e a lei não tinha condições de ajudar muita coisa não, a lei ela mais matava do que ajudava, ou você era ou você não era, e agora nós estamos na graça, nós podemos escolher, Jesus veio e nos deu essa, esse presente maravilhoso, entregando a sua vida, e rasgando o véu de cima a baixo, aquele véu que não deixava nós enxergarmos a face de Deus, que não podia, aquele que enxergava morria, porque por causa do pecado, que o nosso antepassado pecou contra Deus, lá no Jardim do Éden, então agora nós temos um véu, uma separação, aquele que vê a face de Deus morre, em pecado morre, e aí Jesus veio e rasgou, esse véu de cima a baixo, olha aí, olha aí, oladinho aí, de cima a baixo, mas por que o véu rasgou de cima a baixo, e não de baixo para cima, porque significa que o poder de Deus, ele vem de cima do alto, o poder de Deus não vem de baixo, embaixo recebe o poder de Deus, mas ele nasce lá em cima no alto, subindo o trono da graça de Deus, por isso que o véu rasgou de cima a baixo, e abriu o leque, abriu o espaço, para que nós pudéssemos nós mesmos, com a decisão nossa, é você decidir, se ensina ou não, de entrarmos no santo do santo, e oferecer o nosso sacrifício de louvor, para Deus nos perdoar o nosso pecado, aquele pecado original, que entrou através de Adão, agora nós temos que buscar perdão por ele, e além dos outros pecados que nós praticamos, porque nós só puxamos para pecar, e não se purificar, porque Jesus ele veio e ele não pecou, por isso que ele foi homem, 100% homem, 100% Deus, mas nós nascemos do pecado, para isso nós temos que fazer o sacrifício, o sacrifício da carne, que não é fácil, é aquilo que eu estava falando agora mesmo, tudo é difícil, tudo é difícil, para Deus tudo é difícil, mas agora para a carne tudo é fácil, facinho, facinho, vamos ali beber, é fácil, não tem impedimento nenhum, mas vamos ali orar para fulano, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, eu tenho visita lá em casa, eu tenho que trabalhar, aí tem tanta coisa para impedir, mas se for falar assim, não, vamos ali rapaz, vamos ali comer um churrasco, beber uma cachaça, ah, mas é na hora, não tem tempo ruim, se tiver chovendo vai de carro, se não tiver vai de ônibus, mas aí se chamar para orar, dobrar o joelho, sacrificar, em prol do irmão, que está precisando, está doente, está enfermo, está na beira da morte, aí é difícil, não, eu não posso não, eu não sei orar, mas sabe praticar coisas ruins, sabe falar mal do outro, sabe julgar, é, julga, não julga que é uma beleza, não, crente é besteira, crente é enjoado, mas na hora que leva uma pedrada, oh meu Deus, só chama por Deus, então, não tem que chamar por Deus, tem que chamar pelo inimigo, você serve a ele, né, então, essa é a diferença, gente, então a misericórdia de Deus dura para sempre por isso, por que a misericórdia de Deus dura para sempre, é eterna, porque se ele não tivesse misericórdia, ele não nos perdoaria, nós já estávamos perdidos, mas para isso, mesmo com nossos pecados, mesmo com a nossa arrogância, mesmo com a nossa ignorância, negando ao filho, negando ao pai, negando a todos, a todos os santos, mesmo assim, Deus ainda enviou o seu filho, unigênito, para morrer no meu lugar, e no seu lugar, mesmo assim, ele esvaziou da sua glória, se fez carne, e veio, e viveu aqui no meio de nós, porque nós somos ignorantes de natureza, nascemos com isso, porque o pecado entrou lá no jardim do Éden, através do primeiro homem, e ele continua até os dias de hoje, mas Jesus veio, quebrou e se na cruz do covário, dominou, então nós também podemos ter domínio hoje, se você quiser viver no pecado, você vive, agora se você quiser viver na santidade de Cristo, você também vive, tá? Então, você que escolhe, vive em arbítrio, os dois caminhos que está lá em Mateus 7, 13 e 14, existe dois caminhos, o caminho largo, e espaçoso, muitos entrarão por ele, olha, mas agora o outro é estreito e espinhoso, gente, machuca, né? Nós temos que machucar a nossa vontade, a nossa carne, né? Estreito e espinhoso, ou apertado e espinhoso, e poucos acertarão com ele, poucos acertarão, quer dizer, poucos vão aceitar entrar por ele, mas vai preferir entrar pelo caminho largo e espaçoso, tem caminhos que parece que leva para a vida, mas ele leva para a morte, olha, é que você acha que espaçoso é bonito? Não, essa estrada aqui está boa, vou acelerar, quando chega lá embaixo, ela fumira, aí você entra no funil e morre, então, ela parecia que ia te levar para o céu, mas quando chegou lá, te jogou no inverno, vamos dizer assim, inverno, gente, tem comparação com as coisas ruins, né? A estrada estava boa, você acelerou, enquanto pôde, na alegria toda, esqueceu do resto, mas quando chegou lá, essa estrada boa acabou, entrou no abismo, né? E aí, foi assim, foi-se a glória, né? É por isso que a gente fala que, nós temos que, ter sabedoria de Deus, para agirmos espiritualmente, segundo a vontade de Deus, e não da carne, porque o tempo todo, a carne está em guerra com o Espírito, o tempo todo, aquele pecado que entrou através de Adão, está aí, desafiando o Espírito de Deus, mas, o Espírito de Deus, ele tem todo o poder, para vencer as batalhas espirituais, porque ele é Deus, e é todo poderoso, ele que criou os céus e a terra, e não há outro Deus além dele, somente ele é Deus, porque lá em Romanos fala assim, olha, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará, que só o Senhor é Deus, só Jesus, gente, é Deus, só ele que é filho de Deus, não existe, não existe, não existe João, que é Cristo, então, toda a honra e toda a glória, é para Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que trazendo a sua glória, e veio aqui na terra, não adianta você adorar Pedro, Tiago e João, e não adorar a Deus, então, não adianta você adorar Pedro, Tiago e João, e não adorar Jesus, que é o próprio Deus, não adianta você adorar Pedro, Tiago e João, e não adorar o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é a representação de Deus, aqui na terra, invisível, espiritualmente falando, para que nos guia, que nos ensina, que nos proteja, que nos guarda, porque eu ergo meus olhos, para o monte, de onde virá o meu socorro, meu socorro, vem do Senhor dos Exércitos, pelos céus e até, Salmo 121, amém, que Deus possa abençoar, o coração de cada um de vocês, e que vocês possam entender, o que está acontecendo, gente, lá em Israel, olha aí, o que está acontecendo, tudo isso, a profecia, se cumprir, creia ou não creia, olha, eu não tenho nada com você, que você não crê, não tem nada com você, mas eu estou falando aqui, abertamente, se você não crê, amém, se você crê, parabéns, porque as profecias, estão se cumprindo, e ninguém vai desviar, um par, um centímetro, desses acontecimentos, vai acontecer, tudo segundo a vontade de Deus, tá, ah, mas morrendo criança, olha, lá no passado, Deus mandou Saúl, matar todos, todos, todos os amalequitas, mas Saúl, separou uns bois, gordo, disse que é para oferecer, e oferenda ao Deus, a nata, é matala, né, aquilo que é consagrado a Deus, e aí, quando chegou Samuel, movido pelo Espírito Santo, já sabia de tudo, e Samuel chamou Saúl, Samuel preocupava com Saúl, é isso que hoje, a gente preocupa com esse povo lá, a gente preocupa com o povo de Israel, e preocupa com o povo palestino, e com o povo do Hamas, nós preocupamos com todos eles, não é só do nada, porque Deus veio para todos, então lá também, Samuel preocupava com Saúl, porque ele estava fazendo errado, porque ele não podia ter trago nada, se Deus deu a ordem para matar, dos bois até o cachorro, é criança, é tudo, matou tudo, mas só que os bois gordos, ele trouxe para oferecer, desculpa dele, para oferecer o holocausto a Deus, e agiu errado, e ele pagou com um preço muito alto, por causa disso, porque Samuel, chamou-lhe a atenção, e ele foi punido, por essa atitude dele, e do seu exército, então gente, quando mandava matar, matava tudo, não deixava nem o animal, porque ali podia gerar, um espírito maligno, usar aquela, aquele único que sobreviveu, para revidar depois, para levantar uma nova nação, para confrontar com o povo de Deus, porque lá no início, no tempo de Abraão, Abraão, como ele era, a Sara, a esposa dele, era estére, era Saraí, a história é longa, era Saraí, e como ela era estére, ela não podia dar filho, e ela já estava de idade, com mais de 70 anos de idade, e ele também, então Sara, resolveu pegar a sua escrava, chamada Hagar, e colocou para dormir com Abraão, para engravidar, para quê? Para ter um descendente de Abraão, para herdar, tudo aquilo que Abraão tinha, Abraão, ele era um homem rico, Abraão, veio de uma família rica, e o pai de Abraão, Abraão nasceu em Urdos, com o Deus, e o pai de Abraão, ele fabricava imagens, vendia imagens, vendia falsos deuses, e Abraão foi escolhido, no meio daquela família, para servir a Deus, um dia Deus, o anjo do Senhor, apareceu a Abraão, e disse, Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para um lugar, uma terra, que eu vou lhe mostrar, Abraão saiu andando, largou tudo, largou tudo, a riqueza do pai, largou tudo, e ele era de uma família, que adorava outros deuses, fabricava Deus, imagem e tudo, e ele abandonou tudo, e saiu andando, numa caminhada, de três dias, até ele encontrar, a terra, que Arã, ali ele, ficou por ali, e ali ele, já tinha Sara, como esposa, que era parente dele, que Sara era irmã dele, irmã, em termos de pai, inclusive ele passou, por dentro de vários reis, e um dos reis lá, quis ficar, pegar Sara, como tua esposa, Saraí, por enquanto, Saraí, como tua esposa, e perguntou, Arão, Abraão, se Saraí, era, sua irmã, e ele disse, não, ela é minha irmã, ele não quis falar, que era esposa dele, por quê? Se não, ele pensou, se eu falo, eles vão me matar, para ficar com ela, para ficar com ela, como escrava, como esposa, porque ela era bonita, e aí ele falou, que era irmã dele, e ele não mentiu não, gente, ela era irmã mesmo, ela era irmã, porque ela era filho de pai, mãe diferente, então ela era irmã dele, ele não mentiu, ele não mentiu, porque ela também era esposa dele, e ali o rei levou ela, levou ela como esposa, porque ela era muito bonita, e quando ele, né, começou a relacionar com ela, começou a mão de Deus pesar, sobre o reinado dele, e aí ele consultou os mados, que tinha os feiticeiros dele, e os mados falaram assim, olha, essa mulher, ela é esposa desse homem, por isso que Deus está pesando a mão, sobre o seu rei, porque ela é esposa, ah, mas ele mentiu para mim, ele falou que era irmã, mas não, ela é esposa, aí chamou Abraão, e falou com eles, olha, ela é tua esposa, por que fizeste isso com o meu povo, Deus está pesando a mão, sobre o meu povo, ah, espera aí, ele servia a outro Deus, tinha os feiticeiros dele, né, mas agora, o Deus de Abraão, estava pesando a mão, sobre eles, com tumores, matando, o povo, o povo, o povo, que fazia parte do reino dele, e aí, ele devolveu o Sarai, para, para Abraão, e pediu que Abraão afastasse das suas terras, né, porque Deus estava punindo ele, porque ele pegou a esposa de Abraão, e estava, estava ficando com ela, como esposa, e ele devolveu para ele, e mandou ele sair das terras dele, e aonde que Abraão, continuou a caminhada, até chegar na terra prometida, que Deus prometeu para ele, e ali, Abraão, começou sua vida, e ali, Abraão, não tinha filhos, Sarai, pegou a garra do escrava, e colocou para dormir com ele, para engravidar, e aí, nasceu Ismael, Ismael nasceu primeiro, e aí, no decorrer daquele tempo, Ismael já estava, na sua adolescência, Deus apareceu, o anjo do Senhor, apareceu para Abraão, uma tenda no deserto, eles armavam a tenda no deserto, estava na tenda, quer dizer, eles armavam aqui, armavam, andavam lá um dia, armavam outra tenda, em outro lugar, e aí por diante, e naquele dia, no sol quente, Abraão estava na sua tenda, e Saraí, escondida, está na porta, da tenda, está na porta da tenda, e os anjos apareceu para Abraão, Abraão, recebeu eles, com boa mente, que eles falam, recebeu eles bem, e, e eles disseram para Abraão, olha, Deus mandou te falar, que, ele vai te dar um filho, um herdeiro, Abraão já, com quase 100 anos, e Saraí com 90, quase 100 também, todo velho já, que ele vai te dar, um herdeiro, o filho da promessa, e, e o nome dele, vai ser Isaac, Saraí estava atrás, da porta da tenda, ouvindo a conversa, do anjo com Abraão, mas você acha, que o anjo não sabia, que Saraí estava ali, não, estava, claro, e ela riu, ela duvidou dos anjos, por causa da idade dela, aquilo ela pensou, eu da minha idade, meu marido da minha idade, como que nós vamos ter um filho, se nós já temos, já Ismael, né, que nasceu, com a H, né, não com ela, mas Deus, gente, quando ele tem um propósito, ele cumpre, e outra coisa, Deus não quer, Deus não usa, filho, de terceiro não, ele usa, da sua esposa mesmo, tá, se ele prometeu, ele vai cumprir, com a sua esposa, e não com outra, não com o terceiro, e ali ele, ele recebeu, aquela, profecia, dos anjos, que ia ter um filho, né, na velhice, e esse filho, ia ser descendência, que a descendência dele, ia ser como a areia do mar, olha, é muita coisa, né, como a areia do mar, e olha a descendência de Abraão, onde é que está, é muita gente, nós somos descendentes de Abraão, nós somos, o pai da fé, né, eles chamam ele de pai da fé, por isso, que nós somos descendentes, a fé nasceu dele, com Deus, né, o anjo apareceu, ele que vivia no meio de uma família, né, cheia de santos, sei, fabricava a imagem, vendia a imagem, toda extorcida de Deus, Deus chegou até Abraão, e ali, mudou a direção da vida dele, porque no dia que Deus, o anjo encontrou com ele, só olha Abraão, olha, olha Abraão, era Abraão, olha Abraão, a partir de hoje, só não é mais Abraão, mas sim Abraão, e você, Saraí, você não é mais Saraí, mas sim Sara, então mudou o nome deles, mudou uma letrinha só? É, mas muda, né, Saraí para Sara, Abraão para Abraão, então, o Isaac, Isaac, era filho de Abraão, e o Ismael, filho de Abraão, olha a diferença, e aí, voltando para a guerra de hoje, essa guerra começou lá, gente, Ismael, ele, cresceu, e virou um flecheiro, flecheiro o quê? Um guerreiro, tá? Flecheiro no grego, é guerreiro, ele foi para o deserto, ele foi guerrear, ó, Isaac, que era a promessa de Deus, que a geração dele, a descendência dele, ser como as areias do mar, como as estrelas do céu, né, como as estrelas do céu, né, ser muito, ia multiplicar e tudo mais, se tornou uma nação de Deus, abençoado por Deus, que mais tarde, através de Isaac, nasceu Jacó, e através de Jacó, as doze tribos de Israel, que hoje está lá em Jerusalém, que está lá em Israel, nas doze tribos estão lá, né, que a Bíblia diz em Apocalipse, que cento e quarenta e quatro mil, doze mil de cada tribo, esses aí vão só ser salvos, no último, na segunda vinda de Jesus, por quê? Porque Jesus veio agora a primeira vez, né, Deus vazou de sua glória, fez carne, veio agora e eles não aceitaram, os judeus não aceitaram Jesus como Deus, eles não aceitaram, eles estão esperando ainda vir o Messias prometido, eles ainda estão esperando, esses cento e quarenta e quatro mil, que são doze tribos de Israel, que nasceu de Jacó, né, começou, né, Gade, José, Benjamim, etc, né, então, hoje está essa guerra lá, por quê? Porque lá no início, Agar fez um erro, de colocar a sua escrava, com Abraão, com Abraão ainda, né, no caso, para ter um filho, esperando que tivesse um herdeiro, porque eles não tinham herdeiro, né, e quando Agar fez isso, ela pecou contra Deus, quando Agar fez isso, quando Saraí fez isso, ela pecou contra Deus, e Abraão também pecou contra Deus, porque ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a promessa de Deus, e Deus não tinha cumprido a promessa ainda, eu disse, não, você não vai ter filho, eu sou histérico, então, vou colocar a minha escrava com você, você tem um filho, vai, tudo certo, vem, cumpra, ele queria ajudar Deus, né, gente, mas Deus não precisa de ajuda não, ele que ajuda nós, tá, então, quando nasceu Ismael, Ismael já era adolescente, e nasceu Isaac, Abraão tinha mais atenção com Isaac, Sara, que agora era Saraí, agora é Sara, tinha mais atenção com Isaac, e começou a negar Ismael, ou reconhecer Ismael como herdeiro, presta bem atenção, olha a guerra, você vai avaliando o que eu estou falando aqui, e vai avaliar a guerra lá, então Sara começou a negar Ismael, quer dizer, começou a olhar com olhos, de que Ismael não era herdeiro de Abraão, e realmente não era, ele era herdeiro de Abraão, é o mesmo homem, é, mas só que quando teve um encontro com Deus, ele transformou, ele foi mudado, né, e aí Sara, Sara, revoltada com Ismael, que Ismael já era grande e tal, e H, e com medo de, e agora tinha Isaac, que era o filho da promessa, né, e ela já velha, Abraão já velha, ela começa a apertar Abraão, para expulsar H e seu filho da casa deles, olha, e Abraão, reconhecendo que Ismael era seu filho, H era sua escrava, mas que tinha dado esse filho para ela, ele não queria expulsá-lo da casa, como, ela ia viver como, se ela era escrava, não tinha como sobreviver, no deserto, ainda, é isso aí que eu falei com você, está vendo, a faixa é dupla, é isso aí que eu falei com você, não vou não, está vendo, olha lá seu vó, está vendo, não deve ir não, você nunca vai, vai aqui, e se encontra com o guarda ali então, é isso aí que eu estou falando para você, nunca faça, só se o cara for sair para parar, é claro, você é parando o acosamento, é claro, você vai preparar aqui e tal, mas ele sai o pódio do que eu me passar, eu não passo, não passo, a não ser que a faixa aqui, a primeira faixa, seja pontilhada, aí você, está vendo, não precisa nem fazer isso aqui, eu já vou e passo por ele, já vou passar ele, olha, está vendo, o que a faixa permite, entendeu, grande sim ele, porque a intenção dele foi boa, então passei ele, voltei, a velocidade volta normal, isso é normal, para passar tem que ser assim, você liga a seta, olha o trânsito para trás, olha na frente, eu vou passar, deu, pronto, acabou, voltou, aí volta, só isso, passou a velocidade normal, ok, então gente, Sara, ela agora, quer que Abraão, expulsa H e o menino, olha como é que você, olha como é que são as coisas, lá em Êxodo, você vai ver lá, em Gênesis, você vai ver, e assim, Abraão, apertado pela mulher, pela, por Sara, pega o menino, coloca sob os ombros de H, pega um carote de água, né, e, e pão, e dá para H, gente, o que é que representa, esse pão, e esse, não é carote que fala, não gente, um negócio de água, lá, como é que fala, lá no grego, usava, nem é o foge que fala, ah, fudiu, então, pegou essa vasilha de água, deu para ela, a água, gente, olha, presta bem atenção, a água aí é a representação do Espírito Santo de Deus, porque quando a pessoa vai para um deserto, ele tem que estar acompanhado com o Espírito Santo, e com o pão, que representa Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus confessou isso, então, se você levar pão e água, você está bem acompanhado, mas não perca, não deixa acabar essa água, e não deixa acabar esse pão, quer dizer, não perca a presença de Jesus na sua vida, e não perca a presença do Espírito Santo de Deus, que é a água, tá, representação viva de Deus, então, Abraão colocou o menino sobre H, e mandou ela para o deserto, só com pão e água, vai morar onde, vai viver de onde, vai ficar onde, e ali H, H, andou desnorteada pelo deserto, sem saber onde ia, ela saiu andando, 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 e aí um dia o pão e a água acabou, secou a água, e acabou o pão, aí o que ela fez, ela pegou o menino, colocou debaixo de um pé de uma árvore, de um arbusto, olha lá, vai dizer, de um arbusto, colocou debaixo de um pé de um arbusto, e sentou de longe um tiro de frecha, tiro de frecha, se ela lança a frecha aqui, onde é que ela cai, é a distância, então quer dizer, e de lá ela ficou olhando o menino, esperando a morte, olha para você ver, agora a mulher, está atrasada com a mãe, então ela ficou de longe olhando o menino, esperando a morte, espera aí, se ela queria ver o menino morrer, então por que ela colocou o menino debaixo da sombra, podia ficar junto com ele, não tinha água para ela, não tinha comida para ela, não tinha, olha, perdeu a presença do Espírito Santo, e perdeu a presença de Jesus, Jesus, gente, ele era Espírito lá no início, tá, e agora Jesus já existia, e ele existe até hoje, ele só reencarnou, né, então, agora H está sem pão, sem comida, né, alimentação, pão vivo, que desceu do céu, né, e o pão da vida, né, e está também sem água, que é a representação do Espírito Santo, olha, e ali, ali, Deus vê toda a atitude dela, e Deus fala para a Há, e ela chorava, né, diante do menino, olhando o menino de cá, de longe, debaixo da sombra, esperando a morte, e chorava, aí Deus, o anjo do Senhor viu, viu o choro dela, e disse, Há, por que tu chores? Eu ouvi o clamor do menino, espera aí, o menino não falava nada, o menino estava com a boca fechada, ele nem sabia orar, eu ouvi o clamor do menino, mas o menino, o coração dele, ele já falava com Deus, ele sabia quem era Deus, porque um judeu, com 5 anos de idade, já conhece toda a sua religião, 5 anos de idade, ele já sabe, praticamente, não vou dizer 100%, mas já sabe, praticamente, todo tipo de religião, já tem, os pais ensinam, desde quando nasce, a religião judaica, não é igual o catolicismo, não é igual, o crente que se fala, o evangélico, que começa aí, é, porque, meu filho, não, chega dentro da igreja, por exemplo, lá tem respeito, a palavra de Deus, ela é alimento espiritual, tem muito respeito, tem muita reverência, se eles veem você com a Bíblia, de qualquer maneira, na mão, aí eles, é perigoso, eles te matar, em prol, que é a guerra santa, que eles falam, em prol, da falta de reverência, com Deus, como o sobrinho de Davi, morreu ao tocar na arca da aliança, quando Davi, foi buscar a arca da aliança, lá na casa de Alvédia Dom, mesma coisa, falta de reverência, por isso morreu, então, eles são bem fiéis, ao ancorão, que é a palavra de Deus, tá, e nós, hoje, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós temos que ser fiéis também, e com muita reverência, é o que nós não estamos tendo, nós não estamos tendo reverência, nós falamos a palavra de Deus, de qualquer maneira, nós pregamos de qualquer maneira, não está nem aí, o que vai se surtir, é feito, nós não estamos nem aí, se vai ferir a pessoa de Cristo, né, que veio aqui, morreu comigo, você, nós não estamos nem, nós não estamos preocupados, nós estamos preocupados, os mil e dois mil, ele tudo é meu amigo, nós estamos preocupados, em agradar a nós, ao pastor, ao, a nossa família, né, a igreja, não, nós temos que estar preocupados, em ter reverência a Deus, Ele é o único, todo digno, toda honra e toda glória, amém? só vou falar aqui, um pouquinho, poções, nós estamos passando aqui, poções, está chovendo, uma chuvinha fina, ontem estava sol de maio, e está chuva, e eu quero deixar o meu abraço, aqui para a Bia, a Bia, os pais dela moram logo ali atrás, perto da rodoviária, o sogro, o pai, deixou um abraço especial, para o marido dela, meu esposo dela, o Adão, um abraço, viu, ela mora em Caieiras, São Paulo, mas ela é daqui, de poções, um abraço para a Bia, um abraço para todos aqui, de poções, que Deus abençoe a todas vocês, e para não, para não, tem muita gente que me acompanha, Deus abençoe a cada um de vocês, então, sendo assim, gente, Abraão, Abraão expulsou, Tamar, H e Ismael para o deserto, e Ismael cresceu no deserto, quer dizer, no sofrimento, cresceu lá, e virou um guerreiro, um frecheiro, frecheiro significa guerreiro, Isaac cresceu, na presença de Deus, então, olha, o mal e o bem, hoje, essa guerra, ela é gerada daquele dia, que H foi expulsa da casa de Abraão, e foi para o deserto, lá cresceu, no mínimo, o ódio, o rancor, e a guerra contra esse Deus, eles falam que é guerra santa, mas não é santa, porque isso aí é uma desavença, está dentro do ser humano, que já vem dado início, tanto Ismael, que já vem crescendo com ódio, rancor, e sangue, gosto de sangue, mas também Isaac cresceu, criou um povo, gerou um povo, uma nação santa, que lá no futuro, Jacó, que é filho de Isaac, que era chamado Jacó, trapaceiro, mentiroso, ele passou a ser chamado Israel, é aonde que ganhou o nome de Israel, hoje, aquela nação lá, onde está guerreando hoje, e aí nasceu Jacó, que o nome dele significa enganador, trapaceiro, e nasceu Esaú, Esaú era caçador, olha o Ismael lá no deserto, guerreiro, flecheiro, e olha Isaac, que era abençoado por Deus, que era filho de Sarah, abençoado, com promessas, né, e agora vem, de Isaac nasceu, Jacó, e Esaú, Esaú era um caçador, e Jacó, era, significava, trapaceiro, mentiroso, enganador, mas ele teve um encontro com Deus, no vale de Jabó, e lá esse encontro, com Deus, naquela noite, que Jacó estava fugindo de Esaú, que ele trapaceou com Esaú, né, para pegar a prima e a janitura, porque, a palavra de Deus disse, que o filho mais novo, mais velho, ia servir o mais novo, que era Esaú, que nasceu primeiro, que é o filho mais velho, nasceu juntos, gêmeos, mas porém, ele nasceu carrado, no pé de Jacó, olha o que você viu, Esaú nasceu primeiro, quer dizer, o mais velho, e que ia servir o mais novo, que era Jacó, que foi chamado Israel, porque Esaú nasceu primeiro, e veio carrado, no pé de Jacó, então, aí a Bíblia revela, a profecia revela, que o mais velho, que é Esaú, ia servir a Jacó, que era mais novo, e aí veio essa confusão aí, né, lá nos árabes, né, porque são fudeus, nasceu lá gente, nasceu lá isso aí, tá, nasceu na mesma região, lá da Judéia, né, Jerusalém, aquela região, então, essa guerra, não é de agora, essa guerra já é profecia, de lá, de mais de 5 mil anos atrás, mais de 5 mil anos atrás, então, de vez em quando, o espírito maligno, acorda, acorda esse povo, para fazer, esse tipo de ato aí, que é matar, destruir, derramar sangue, porque Esaú, porque, porque Ismael, tinha desejo de sangue, olha para você ver, foi para o deserto e é guerreiro, né, Isaac, povo de Deus, abençoado, né, que adora o Deus verdadeiro, e que escolheu o lado da paz, mas, porém, de Isaac nasceu, Jacó e Esaú, Esaú sendo mais velho, e recebeu mais novo, né, a profecia, que não concorda, e aí gera outra geração, mais guerra, mais descontentamento, e geração de sangue, derramamento de sangue, que é do lado de Ismael, Ismael era guerreiro, guerreiro o quê? Derramam a sangue, né, guerreiro derramam a sangue, e Jacó, que foi mudado o nome para Israel, né, Deus mudou o nome dele, ele lutou a noite toda com, lá no vale de Jabó, que nem com o anjo de Deus, se não, eu não vou, não vou sair daqui, não vou te soltar, enquanto não me abençoar, aí Deus feriu a coxa direita dele, feriu a coxa direita dele, por isso que os judeus, não come a carne da coxa direita, do gado, né, que feriu a coxa direita de Jacó, e disse para, e falou para Jacó, a partir de hoje, não é mais Jacó, mas sim Israel, e de ti faria uma nação santa, e de ti nascerá, uma nação santa, como a areia do mar, ou como as estrelas no céu, quer dizer, infinitamente, né, vai só crescendo, crescendo, e olha hoje aí, o povo de Deus na face da terra, né, nós somos descendentes desse povo, que está aí guerreando, mas porém, o lado de Ismael, né, que é filho de Abraão, e o lado de Esaú, que continua a geração, né, Ismael, e o lado de Isaac, que é o lado de Deus, e de Jacó, que passou a chamar Israel, que é o lado de Deus também, que é o lado santo, né, então, essa geração, é que está aí guerreando, uma com a outra, e aí, às vezes, as pessoas não conhecem, é só ir lá no Evangelho, né, lá no Velho Testamento, começa a examinar lá, para vocês entenderem, como que começou, essa guerra, como que começou, essa desavença, esse derramamento de sangue, que lá também teve, derramamento de sangue, e no decorrer dos anos, aí sempre levantavam, os guerreiros, do lado de Ismael, sempre, sempre, perseguiu, Davi, que era rei, de Israel, sempre perseguiu, os profetas, né, Isaías, Elias, tudo que foram perseguidos, né, porque, eram do lado positivo, eram do lado santo, então, sempre o mal, perseguindo o bem, e essa geração, está continuando, agora, está explodindo, lá em Israel, essa guerra, essa matança, derramamento de sangue, tá, isso tudo, é um preço, que vai ter que pagar, porque lá no passado, eles desafiaram a Deus, eles mentiram para Deus, eles desafiaram, eles não obedeceram, e por isso, está pagando um preço agora, tá, e ainda bem que Deus escolheu uma nação, mas não é só lá, gente, você pode ver que na Síria tem, é, lá na Rússia, né, tem mais guerra, mas só que não é uma guerra igual aí, Israel, a guerra de Israel, sempre é mais bruta, sempre é mais sangrenta, é para deixar a marca, é a marca de Cristo, né, por isso Jesus derramou o seu sangue também, ele subiu, propositalmente, por querer, por vontade própria, por amor ao nosso, ao seu povo, por amor aos seus filhos, por amor a nós, ele subiu na cruz, entregou, porque ele sabia que nós não íamos aguentar, o rojão, e aí ele subiu lá, e se entregou para nós, e venceu a morte, por nós, e agora, está esse derramamento de sangue, e quando Jesus, gente, estava, sendo preso, e foi julgado por Pilate, foi julgado por Caifás, o Anás, né, que era sacerdote, sumo sacerdote da época, olha, presta bem atenção, presta bem atenção, e aí eles não, não conseguiram achar nada nele, eles levantaram, falso testemunho para Jesus, para condenar Jesus, e soltar Barrabás, e aí eles inventaram lá, né, criaram lá, um falso testemunho, pagaram politicamente, para gritar, para crucificar ele, viu, pagaram politicamente, se você, pode examinar lá em Mateus, João, fala direitinho, eles pagaram politicamente, porque Barrabás era político, era um preso político, Barrabás, além de ser preso político, ele era assassino, matou soldado romano, ele se rebelou contra o governo romano, né, imperador romano, e ele estava preso por isso, e Jesus, estava preso por quê? Porque ele veio trazendo, ressurreição, os votos, veio trazendo, visto ao cego, veio trazendo, mover as pernas, os aleijados, né, é por isso que ele estava ali, é por mim, é por você, ele estava ali, e ali Pilatos julgou, Jesus, chamou ele lá dentro, sentou, perguntou, conversou, não achou nada, e aí ele chamou, a boca fora, pegou uma água, uma bacia de água, pediu para trazer uma bacia de água, a tua esposa chegou no ouvido dele, e disse, olha, não se meta com esse justo, sofri muito por sua causa, essa noite, olha, dizia ele que teve um pesadelo, né, gente, que sofreu muito, e não se meta com esse justo, aí Pilatos ficou mais amedotado ainda, mas como ele tinha um nome azelar, ele não queria perder a posição, de governador, porque se ele, agisse de outra forma, ele ia ser levado contra César, que era imperador, contra Herodes, que era rei, e ele como governador, ia ser contra eles, igual hoje a política aí, que fulano tem que ir a favor desse clano, e guarda essa guerra aí, ah, porque o Lula está indo a favor, ah, porque o John Biden está indo a favor, o outro está indo contra, mais ou menos esse julgamento, sabe, mais ou menos isso aí, então Pilatos agora se encontrava na mesma posição, ele queria libertar Jesus, mas ele tinha um nome azelar, e por causa desse nome, diante dos homens, é claro, eu preferia ter meu nome diante de Deus, nem que eu morra, paga um preço, mas eu tenho meu nome diante de Deus, porque vai estar escrito no livro da vida lá, no capítulo, no capítulo 20 de Apocalipse, no verso de 11 a 15, tá, isso que eu estou fazendo aqui agora, isso que eles estão fazendo lá, vai estar tudo anotado, ninguém escapa, ninguém escapa de Deus, tá, ninguém escapa dos anos de Senhor, ele entra no meio da guerra, para a guerra, ele entra no meio da guerra, faz uma matança, ele mesmo faz, para ganhar uma guerra, isso aconteceu no passado, tá, e não é difícil de acontecer hoje, cabe o povo buscar em Deus, e assim, e assim, Pilatos, chama, alguém, traz uma bacia de água, lava as mãos diante do povo, que era um sinal, né, que era um gesto, que ele não achou nada contra Jesus, e disse, olha, eu não achei nada contra esse homem, que leva a punição de morte, aí todos gritavam, pago politicamente, para gritar, é claro, crucifica, 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 e quando eles gritavam assim, e Pilatos vendo, que não ia conseguir convencer aquele povo, que Pilatos falou, olha, esse homem, não encontrei nenhum, 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 nenhum pecado de morte, nenhum leite de morte, que leva ele à morte, e nem Herodes, Herodes mandei para Herodes, Herodes me devolveu, então não tem nada que condena ele à morte, mas todo o povo, aí gritava mais ainda, crucifica, crucifica, e solta Barrabás, crucifica Jesus, e solta Barrabás, o que ele fez, crucifica, crucifica, ele disse que é rei dos judeus, nós não temos rei, a não ser Herodes, a não ser César, se você soltar ele, você é inimigo de César, colocou Pilatos contra César, e era imperador César, imperador gente, imperador, tá, então hoje aí tem o primeiro mundo, aí tem o presidente da república, do nosso Brasil, então é a mesma coisa, é a mesma coisa, então, eles disseram, se você soltar, você é contra César, ó, aí Pilatos, para, para zelar do teu nome, que ele tinha diante do, do imperador César, né, e do rei Herodes, ele pegou a bacia de água, lavou a mão, falou assim, olha, que o sangue desse homem, presta bem atenção gente, que eu estou te falando aqui agora, Pilatos disse assim, ó, que o sangue desse homem inocente, caia sobre a cabeça de vocês, ó, olha aí, e era aquele povo lá de Israel, viu gente, é aquele povo árabe lá, a região toda, Judéia, é, é, Fenícia, Fenícia, né, é, todo o Líbano, todo ali faz parte, né, então, o Líbano, né, todo ali faz parte, então, aí eles responderam, deixe que o sangue dele, caia sobre a nossa cabeça, desse nossa família, ó, e nossa família é quem? É a geração de hoje, a geração de hoje, faz parte da família desse povo, da época, é descendência, e eles nunca acabaram, os remanescentes de Deus, nunca acabaram, e aí Deus deixa eles caminhando aí, em pecado, né, dando a oportunidade deles se converterem, muitos se convertem, outros não, outros não, 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 não acredito que Jesus era o Messias, está esperando vir ainda, mas na hora que vem, vai vir em espírito, nas nuvens, não vai mais vir em corpo, vai vir em espírito, nas nuvens, e esses 144 mil, que está lá, separado, remanescente de Deus, eles vão ser salvos sim, eles vão, Jesus vai vir nas ruas, e vai levar eles sim, mas só que eles vão passar por um, um confinamento, e agora nós que temos liberdade na carne, de aceitar ou não aceitar, aí sim, se você aceitou na carne, se não aceitou, aí você vai para a condenação eterna, você teve toda a oportunidade, você teve todo o tempo, para se converter, para se conhecer a palavra, com todo aí, pregando o evangelho, a tempo e a fora de tempo, mesmo que saia da boca, de um homem falso, mas o importante, a palavra chegar no seu coração, com santidade, e a sua necessidade, a comida pode vir, envenenada, mas se Deus estiver contigo, você vai comer ela, ela vai te satisfazer, e não vai te matar, porque lá em Marcos, fala, que se você, comer ou beber alguma coisa, envenenada, nenhum mal te sucedará, nenhum mal te sucedará, se for picado, por algum animal, nenhum mal te sucedará, como Paulo, pegou aquela víbora lá, depois da, depois do, depois do, depois do afundamento do navio, que já ia para Roma, afundou, o navio quebrou todo e tal, chegaram na ilha, na ilha, e aí ele pegou lenha, para colocar no fogo, uma víbora, uma cobra, pegou a mão dele, ele sacudiaram o fogo, e não fez efeito nenhum dele, os bárbaros, achando que ele ia morrer, que ele ia inchar todo, sangrar e morrer, não aconteceu nada, aí os bárbaros, começaram a tratar Paulo, como santo, homem de Deus, como homem, como Deus, tá, porque, porque o efeito da venenada cobra, não teve efeito nenhum, sobre Paulo, porque os bárbaros, disseram assim, olha, isso é, julgamento divino, quando o homem, escapa de uma tempestade do mar, igual esse navio, foi tudo obstruído, né, naufrágio, né, naufrágio de Paulo, e ele escapou, ele escapou do mar, mas Deus não deixa viver, aí por isso que a cobra pegou ele, mas só que não teve nenhum efeito, porque Paulo era cheio do Espírito Santo, e era protegido por Deus, até a segunda vontade dele, aleluia, então, assim, essa nação hoje de Israel, que está em guerra, está destruindo, derramando sangue, matando crianças, isso está se cumprindo, porque lá no passado também, matavam crianças, cachorros, gatos, mulheres, velhos, novos, matavam tudo, tudo, e aí Davi foi um dos que matou muita gente, Deus mandava ele ir guerrear contra uma nação, para ganhar as terras, para ganhar as terras, a terra que manda leite e mel, lá tinha os amalequitos, lá tinha os filisteus, os filisteus, o que mais deu dor de cabeça para o povo de Israel, na época de Davi, foi os filisteus, deu do tempo de juízes ainda, do tempo de sanção, no tempo de sanção, já existiam os filisteus, e eles perseguiam o povo de Deus, eles queriam dominar o povo de Deus, isso não é diferente, hoje está aí, querendo dominar Israel, eles nunca vão vencer gente, porque isso aí é profecia, eles vão lutar, eles vão fazer isso, fazer aquilo, vão derramar muito sangue, mas o povo de Israel levanta de novo, com todo poder, com toda a honra, com toda a glória, porque isso é bíblico, isso é profecia, Deus já deixou o povo preparado para esses dias, mas só que nós não preparamos, nós não valorizamos a palavra de Deus, nós preferimos valorizar um jornal, que fala isso, que fala aquilo, ah, porque são terroristas, a palavra terrorista, gente, isso foi criada do homem, porque diante de Deus, é poder de Deus, não é negócio terrorista, Deus levanta uma nação simples, uma nação pobre, uma nação igual Davi, uma nação com um homem igual Sansão, para vencer uma guerra grande, com grandes nações, por quê? porque a guerra não é do homem, é de Deus, mas quando a guerra é do homem, não dá em nada, só vai derramar sangue, derramar sangue, ninguém vence, ninguém ganha, ninguém perde, igual a Dilma lá, ninguém ganha, ninguém perde, ninguém ganha, ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu, mas também ninguém perdeu, mas então é dessa forma, então se ninguém ganhou, ninguém perdeu, não deu em nada, mas agora lá o povo de Israel não, o povo de Israel ele é protegido pelo poder de Deus, ele é protegido pelas mãos de Deus, pode levantar o mundo contra eles, mas nunca vai vencer eles, nunca, pode ficar só um restinho lá, eles vão nascer da terra, nascer do pó, e vencer todo mundo novamente, por quê? Porque eles são remanescentes de Deus, é um povo separado para Deus, são os remanescentes, eles vão nascer do pó, homem Elias estava no deserto lá, reclamando a Deus, que não tinha mais nenhum profeta na terra, só ele, ah eu quero morrer, porque eu estou sozinho, eu venci 450 profetas de Azera, 400 profetas de Baal, lá no alto monte, matei todos, e agora a mulher quer me matar? Oh meu Deus, Deus falou assim, Elias, você não está só, eu reservei 7 mil profetas, que não dobraram o joelho diante de Baal, quer dizer, de outros deuses, não, você não está sozinho, eu guardei de 50 em 50, tudo dentro da terra, tudo dentro de buraco na terra, furado na terra, esconderam, porque o rei Acabe mandava matar, o rei Acabe, que era o rei de Israel na época, mandava matar os profetas, e agora chamou Elias, para desafiar ele no monte lá, e Elias desafiou eles com fogo, rolou e Deus mandou fogo, consumiu holocaustos, consumiu tudo, e o Deus deles não fez nada, o Deus Baal e o Deus de Azera, que era da esposa de Acabe, de Isabel, então desafiou todo mundo, e aí Elias teve que matar todo mundo, porque quem perdia morria, e agora Isabel falou com Elias, Elias, amanhã nesse mesmo horário, do mesmo jeito que você fez com meus profetas, eu farei contigo amanhã, Elias desesperou, e começou a fugir, de Israel, e chegou no deserto, pediu a morte, ele pediu a morte para Deus, não Senhor, eu quero morrer, só estou eu, só resto estou eu, não tem mais ninguém, e mesmo assim eu venci, os profetas lá no monte, e agora a mulher quer me matar, e ele virou para ela e disse, olha, do mesmo jeito que você quer tirar minha vida, os cães comerão a sua carne, e lamberão seu sangue, nesse mesmo horário, e no mesmo horário, no outro dia, ela chegou na varanda do palácio, na varanda do palácio, e ficava um monte de cachorro preso embaixo, assim no meio do palácio, onde, tipo uma senzala, onde prendia os escravos, ela jogava as pessoas aí, para ser comida pelos cães, era sempre para isso, era para a punição, e aí quando ela estava na beira do palácio, na beira da varanda do palácio, os eunucos, os homens, trabalhavam para ela, e servia a rainha, que servia o rei, empurrou ela, e ela caiu no meio dos cães, e os cães, e lacerou ela, só sobrou os ossos, e bebeu o sangue dela, e cumpriu a palavra, que Deus tinha colocado na boca de Elias, e Elias, já estava no deserto fugindo, mas Deus falou para eles, não Elias, você não está só, e Elias não, eu quero a morte, deitou lá, empacou lá, igual uma mula velha, e não queria seguir mais, não, eu quero a morte, quero a morte, quero a morte, e aí dormiu, deitou lá e dormiu, dormiu debaixo da sombra, quando ela escordou, a árvore que ele deitou debaixo dela, o arbusto, tinha secado, e o sol castigando ele, aí quando ele olhou de lado, tinha lá uma pedra ardendo em fogo, com pães e água para ele, e ali ele pegou aqueles pães, e o anjo falou, Elias come e bebe, e caminha, ele comeu, bebeu e dormiu de novo, não senhor, eu quero a morte, eu quero a morte, eu quero a morte, porque eu estou sozinho, eu quero a morte, eu quero a morte, e aquela mulher prometeu me matar, mas a mulher já estava morta, o cachorro já tinha lamido o sangue dela, já tinha comido tudo, e aí, dormiu de novo, veio a pouco o anjo, veio de novo, colocou, ele acordou, acorda Elias, Elias acordou, estava lá, os pães, e a botija, a botija de água, viu gente, Abraão colocou, deu a botija de água para agar, e pães, aí, botija de água de lado, ele bebeu, comeu e bebeu, e aí ele andou mais 40 dias e 40 noites, Elias, profeta Elias, até chegar no rio Querides, e a beira do rio Querides tinha uma caverna, e ele entrou para dentro dessa caverna, e ficou lá por 3 anos e meio, e o rio secou, o rio secou, aí os corvos tratavam dele, traziam água no bico para ele, traziam água no bico para ele, traziam comida para ele, carne, para tratar de Elias lá dentro, dentro, e Elias esperando Deus falar com ele de novo, do jeito que falou com ele no deserto, e Deus nunca falava, ele esperava que Deus ia vir, numa trovoada, num vento forte, mas Deus veio no silêncio, aleluia, ele veio no silêncio, quando vem Elias desanimado já, ah, ele não vem mais, eu estou abandonado aqui, Deus vem no silêncio, Elias, sai dessa caverna, sai dessa caverna, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e Elias saiu andando, vai de encontro a uma viúva, e aí ele saiu andando, quando ele chegou em um certo lugar, o rio seco, já tinha cavado, ele andou 3 dias, caminhada de 3 dias, ele viu uma mulher colhendo uns cavatos de madeira, e ali ele chegou com fome, é claro, chegou ali, e disse para ela, me dá onde comer, ela disse, senhor, meu senhor, eu não tenho, eu não tenho nada para comer, ela não sei um pouquinho de farinha, de azeite, eu vou fazer um bolo, para eu e meu filho comer, e morrer, e esperar a morte, aí Elias falou para ela, senhora, faça para mim primeiro, e traga para mim primeiro, aí ela obedeceu, Elias, e aí ela falou, senhora, olha, eu sou uma viúva, eu tenho só meu varão aqui em casa, só meu filho, e o meu senhor, servia ao seu senhor, quer dizer, o marido dela, é que tinha feito empréstimo, para tratar desses 7 mil profetas, que estavam escondidos nas cavernas, que Deus separou, e o marido dela, é que tinha feito empréstimo, para tratar deles de água e pão, para manter eles vivos, então ela falou assim, olha, o meu marido, servia ao senhor, do seu senhor, e agora eu tenho meus dois filhos aqui, e os mercadores, estão vindo buscá-los, para pagar as dívidas do meu marido, então eu estou com esse, resto aqui, de farinha, e de azeite, vou fazer um bolo, comer, esperar, esperar, eles buscam meus filhos, e esperar a morte, e se não faz, traz para mim primeiro, e assim ela obedeceu, ela obedeceu, trouxe, o nome do marido dela, gente, era Obadias, Obadias é que tinha, feito empréstimo, para manter os profetas, os sete mil profetas vivos, para tratar deles de água, e pão, ele fez empréstimo, e estava devendo os mercadores, os mercadores, iam lá buscar os filhos dela, para pagar, porque a lei judaica, era assim, não sei se mudou, era assim, se você estava devendo, alguém, alguém podia ir lá, e pegar seus filhos, para trabalhar de escravo, com ele, por sete anos, até quitar a dívida, aí, ou devolvia a eles, eu devolvia a eles, depois de sete anos, com dívida quitada, ou poderia também, pagar por eles, depois de sete anos, é claro, tinha que pagar a dívida primeiro, trabalhar até pagar a dívida, e ficar com eles como escravo, e aí a Elisa pediu, para trazer para ele primeiro, ela fez o bolo, e trouxe para ele, primeiro, agora imagina gente, você não tem mais nada, só um pouquinho de farinha, e azeite, fazer o bolo, para você comer, e seu filho esperar a morte, aí chega uma pessoa, e pede, para trazer para ele primeiro, o que você vai pensar, senão ele vai comer, o boi de fome, mas ela foi obediente, ela confiou, porque Obadias, que era o marido dela, confiava nesse Deus, ele era profeta também, ele servia a esse Deus, e se você ver aí, nos pequenos profetas, você vai ver aí, o livro de Obadias, Deus falava com ele também, e assim, ele, assim, Elias, recebeu da mão dela o bolo, e falou com ela assim, olha, pega, pega vasilhas emprestadas, e coloca, o pouco de azeite que você tem, para escorrer na vasilha, e ali gente, foi escorrendo no azeite, escorrendo, escorrendo, encheu a vasilha, encheu outras vasilhas, encheu outras vasilhas, e aí pediu os filhos, pede seus filhos para buscar, entra, fecha a porta do depósito, e mais seus filhos, ela entrou para dentro de casa, colocou o azeite para correr na vasilha, foi enchendo, enchendo, pediu os filhos para ir buscar mais vasilhas nas vizinhas, e aí os filhos, agora não tem mais vasilhas, aí o azeite parou de escorrer, aí Elias virou para ela, e falou, agora vende, paga as dívidas, olha, e viva o resto da sua vida, com o que sobrar, olha só como é que são as coisas, porque ela obedeceu a Deus, porque ela obedeceu a voz de um profeta, fez a única coisa que ela tinha, a única, era um pouquinho de farinha e o azeite, ela obedeceu, fez e trouxe para ele primeiro, então por obediência, o óleo multiplicou, o azeite multiplicou, ela vendeu o azeite, pagou a dívida dos mercadores, e ainda viveu o resto da vida, aquela mulher que não tinha nada, agora ela tinha tudo, porque o azeite era ouro naquela época, vocês não estão entendendo, o azeite valia ouro naquela época, azeite, mira, que era para embalsamar, copos, era ouro, era preço de ouro, era muito caro, então, porque não tinha, ninguém tinha, agora a mulher que não tinha nada, agora ela tem azeite, para sobreviver até o fim da vida dela, e ela pagou as dívidas, e sobreviveu ali, até o fim da vida dela, com o azeite que sobrou, segundo a profecia de Elias, então nós temos que obedecer sim, a voz de Deus, nós temos que praticar, segundo a vontade de Deus, e não a nossa, porque a nossa falha, mas a de Deus nunca falha, pode ser ruim agora para nós, mas amanhã ela vai ser melhor, do que outros dias na sua vida, tá, a verdade é essa, e nós temos que estar aí firmes, para, servir, e para servir, a Deus, todo poderoso, por isso gente, que a guerra vai continuar, segundo a vontade de Deus, agora na hora que Deus não quiser mais, ele levanta o anjo, e destrói todo o inimigo, todo, todo o inimigo, porque eu não estou lembrando agora, o nome do rei, o rei estava cercado, estava cercado, dos assírios, e quando, e quando, o seu moço disse, olha rei, nós estamos mortos, nós estamos entregues, na mão dos inimigos, nós não temos, soldados, guerreiros, para lutar, com tanta gente, porque os inimigos, gente, os assírios, era enorme, estava com 30 mil homens, e eles não tinham, nem 3 mil homens, para lutar, estava isolado, e aí, o que aconteceu, Deus falou, o anjo do Senhor veio, falou o rei, olha, me parece que foi o rei Josafá, viu gente, não me lembro mais aqui, eu estou meio misturado aqui, porque, de vez em quando, tem que mudar a atenção, que ele encontra o trânsito, né, mas, parece que é o rei Josafá, rei de Israel, ele, o anjo de Deus, falou para ele, senhora, peca, as mulheres e crianças, e coloca na linha de frente, para tocar, para louvar o meu nome, tocar, trocar, bater as caixas, bater a, tocar as fraldas, tocar as, todo tipo de instrumento, e colocou, colocou as mulheres, crianças, tudo para tocar, aí o outro rei, o rei da Síria, vendo aquilo, falou, suai, esse povo ficou louco, vai vencer nós assim, tocando instrumento, todo tipo de instrumento, o outro rei, do outro lado do inimigo, já ficou já, assanhado, né, suai, o que está acontecendo com esse povo, nós estamos aqui, para matar, destruir, eles colocam a mulher e criança, para tocar, isso vai vencer a guerra, meus irmãos, parece que não era nada, né, mas Josafá foi inteligente, ele obedeceu a Deus, quando ele colocou, que as mulheres e homens, e crianças, começaram a adorar a Deus, começaram a exaltar o nome dele, com instrumentos de corda, e tudo mais, o anjo de Deus, enviado por Deus, o anjo da morte, enviado por Deus, desceu no meio da, desceu no meio da, dos assírios, e matou 144 mil homens, matou 144 mil não, e roubou muitos homens, e ali o restante fugiu, o restante fugiu, matou muitos guerreiros, líderes da assíria, o restante fugiu, e o povo de Israel, ficou livre daquela guerra, ali, com o mover de Deus, porque ele tinha 3 mil homens, e os assírios, tinha 30 mil, não tinha, era incondicional, mas para Deus, tudo é condições, Deus levantou aí, os anjos dele, mandou lá no meio, e matou, muitos soldados assírios, e assim, eles fugiram, diante do povo de Israel, com o povo abençoado, com o povo, que era descendente, com o povo, que era remanescente de Deus, e continua sendo, então não é diferente hoje, Deus pode levantar as mãos lá, e enviar um anjo da morte, e matar muita gente, tá, e aí, a gente não vai ficar olhando, só a morte material, ah, porque matou mulher, matou criança, olha, a guerra, lá no passado, era assim, Deus mandava matar tudo, então nós temos que enxergar, com olhos espirituais, tá, que a morte, ela, ela caminha, no meio do povo, ela caminha, ela caminha, no meio dos homens, ela caminha, junto com as nossas vidas, tá, então nós temos que estar, aí, com os olhos espirituais, entendendo, e clamando a Deus, como eles aclamavam, porque o rei Josafá, clamou a Deus, e Deus atendeu a necessidade dele, então se nós clamarmos a Deus, se Israel clamar a Deus, ele vai agir, se ele não agir, segundo a carne, mas pode agir, segundo a carne, porque, Deus deixou o livre arbítrio, porque hoje nós estamos no tempo de Jesus, né, Jesus deixou o livre arbítrio, agora lá não, lá era o tempo da lei, então a diferença é só isso aí, e a minha preocupação, como que o povo de Israel hoje, se sente, na graça, ou na lei, né, eu creio que lá tem uma parte, uma parte, nem todos, uma parte que ainda está na lei, porque eles não aceitaram Jesus, eles não aceitaram o Messias, eles esperam, que o Messias está vindo, vai vir ainda, mas o Messias já veio, e ele vai voltar, mas nem escrito, e é verdade, e não em carne, e eles estão esperando vir em carne, para reinar sobre eles, então, sendo assim, eu creio, que nós vamos aí, assistir aí, o desenrolar, e isso vai afetar o mundo, né gente, porque é um coração, tá, é o coração, é, atinge uma veia aqui, uma veia ali, vai, 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 vai deixando o coração crítico, daí a pouco o coração apaga, né, então é um coração, isso aí, é uma parte do coração, tá bom, então nós temos que ir mesmo, por joelho, orar, interceder por esse povo, interceder por nós, por nossos filhos, por nossos netos, bisnetos, interceder a Deus, Senhor, tenha misericórdia, mas contudo, seja acontecido, tudo segundo a tua vontade, nada da vontade do inimigo, mas sim do Senhor, nada da vontade do Ismael, da geração de Ismael, que nasceu lá em Abraão, não, mas da vontade de Isaac, que era o lado positivo, que veio para a promessa de Deus, cumprir a promessa de Deus, e que essa promessa de Deus, continua sobre nós, sobre a nossa vida, sobre todo o seu povo aqui na terra, em nome de Jesus, eu peço a Deus, que Deus possa nos abrir os olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, a realidade, o agir de Deus nessa terra, o agir de Deus, gente, ele é muito, é muito visível, mas porém, você tem que ser espiritual, você tem que estar nele, você tem que se buscar nele, porque se você, olha, se você não, vamos dar um exemplo aqui, se você não estudar o inglês, você nunca vai aprender a falar o inglês, eu não sei inglês, porque eu nunca estudei, é, mas tem que estudar profunda, ah, estudei, eu estudei um ano, dois anos, não aprendeu nada, e continuou ali, então você, mesma coisa que estudar, é a mesma coisa, ah, eu leio a Bíblia, 24 horas, de baixo, para cima, para baixo, mas se você não tiver a revelação do Espírito Santo, aqui ó, você vai continuar lendo, e não vai ser espiritual nunca, e vai continuar lendo, e não vai entender nunca, vai continuar lendo, nunca aquela palavra vai ser plantada dentro do seu coração, porque você não tem o Espírito Santo, de Deus, então sem um professor especial, você nunca vai aprender o inglês, tem que ser um professor especial, não adianta eu chegar lá, e falar assim, não vou dar aula de inglês para você, se eu não conheço inglês, como é que eu vou dar aula de inglês para você? então é dois cegos no escuro, né, ambos vai cair no abismo, Jesus disse isso, então por isso que nós temos que buscar, na luz do Senhor, a presença do Espírito Santo, que Ele nos revela, que Ele nos ensina, que Ele nos guia, que Ele nos mantém informados, a vontade do Pai, para que nós possamos fazer ela, sem Ele, é impossível agradar a Deus, e sem a palavra, é impossível agradar a Deus, então sem a palavra, que é através da palavra, que o Espírito Santo de Deus nos usa, é através da palavra, que começa tudo, nasce a fé, e a fé vem no ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, nasce também, o Espírito Santo tem de você, e aí você vai começar, a andar na luz do Senhor, e sendo assim, a luz do Senhor, ela tem que brilhar em nós, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, então quer dizer, Ele está no mundo, Ele está clareando, iluminando, Ele enxergando, né, vendo, enxergando, Ele sabe todas as coisas, nós somos, os pequenos barquinhos aqui, e o mundo é um grande oceano, então, às vezes Jesus está dormindo nos barquinhos, é isso mesmo, às vezes Jesus está dormindo nos barquinhos, de muitos aí, nós estamos no oceano perdido, e Jesus dormindo, na pouca do barco, nós temos que acordar aí, porque a tempestade vem, igual está vindo aí agora, essa guerra, é uma tempestade, é uma tempestade, olha a chuva, destruindo tudo, é tempestade, mesma coisa, mas Jesus está dormindo no nosso barco, mas quando você acordar Ele, Ele vai falar, mar, para-te, vento, cala-te, e vai haver bonança, então, se nós começamos a buscar em Deus, orar, buscar, entrecender, reclamar, Deus vai levantar a mão lá, e essa guerra vai parar, e o sangue vai parar de escorrer nas mãos, desses sanguinários, que não tem amor, ou mesmo se está cumprindo, as profecias também, Deus vai ali, controlar tudo, porque tudo está na mão dEle, tudo está nas mãos dEle, e aí vai parar de derramar a manhã do sangue, vai parar de perda de vidas, porque tudo só, com a permissão de Deus, que vai acontecer, sem a permissão de Deus, nada acontece, se está acontecendo, ou está cumprindo as profecias, ou Deus está pesando a mão, por algum motivo, na vida, de alguns, ou de alguns governadores, de alguns administradores, do mundo aí, do país, do etc, bom, eu creio assim, então, vamos, refletir gente, que, essa guerra não começou agora não, ela começou há mais de 5 mil anos atrás, porque quando o Abraão, expulsou a garra, colocou sobre ela o menino, Ismael, colocou ela, deu ela uma botija de água, e pão, e quando ela, andando desnorteada, pelo deserto, quer dizer, não sabia para onde ia, quando ela cansou, que ela sentou, e acabou o pão, acabou a água, ela perdeu a presença de Jesus, ela perdeu, também, acabou, chegou o final da presença do Espírito Santo, aí ela ficou sem nada, ela ficou sem forças, agora eu quero morrer, igual a Dias, não, eu quero morrer sozinho, mas Deus nunca deixou você sozinho, Ele sempre está por perto, Ele sempre espera que você se sinta, desprotegido, para que Ele possa te proteger, tá, quando você sentir que não tem mais forças, aí você, Ele entra com a sua ação, por isso que Paulo disse, olha, na fraqueza que eu sou forte, na fraqueza, eu sou forte, por que na fraqueza? Porque quando eu me sinto que não tenho mais forças, não tenho mais álibi, para poder encarar as dificuldades, eu clamo a Deus, eu olho para o alto, eu clamo ao Senhor, e Deus levanta lá o Seu Filho Santo Jesus, e Ele vem aqui na terra, e Ele nos comporta, e Ele nos comporta com todo o Seu poder, com toda a Sua glória, e nós levantamos a cabeça, e olhamos para a cruz de Cristo, e ali, olha o seu mesmo cara, vem em cima da faixa, tem que ficar atento demais, ele vem em cima aqui, ali ele abriu, tem que ficar de olho, o retrovisor, para ver o Seu Filho aqui, não tira o olho não, é que dá, tem que ficar o tempo todo, o lugar errado aqui, por isso que aqui necessita muita tensão, dobra o hormônio da gente, o neurônio da gente acelera muito, então meus irmãos, é isso aí tá, vou deixar aí, essa gravação aí, vou deixar essa palavra aí, para vocês, entender aí, e buscar o Senhor, vamos reunir todos, vamos orar, em prol da paz no mundo, porque isso aí, traz desavesso para o mundo inteiro, vai mexendo na economia, vai mexendo em tudo, é profecia? É, então, um movimento lá, vai movimentar o mundo, já está Estados Unidos envolvendo, China envolvendo, já morreu o chinês, já morreu o brasileiro, já morreu o americano, quer dizer, acaba envolvendo automaticamente, então, é o mundo, é o poder de Deus, tá gente, é o poder de Deus, que está aí, mostrando para o homem, porque o homem, não tem poder de controle, nem da terra, nem do céu, somente Deus, pode fazer isso, somente o Filho dele, que vem aqui na terra, para nos, ensinar o caminho, para nos ensinar, o poder que nós temos, no nome dele, e através do nome dele, nós conseguiremos aí, vencer essas batalhas, por mais forte que elas sejam, contra nós, mas nós vencemos, porque o Deus que nós servimos, ele é o general de guerra, e nunca perdeu uma, tá, ele nunca perdeu uma guerra, ele sempre foi vencedor, ele sempre será o vencedor, e sempre vai vencer, para a eternidade, da nossa vida, tá bom, porque são guerras espirituais, né, mas, nós estamos aí, tá, e, eu quero deixar aqui o meu, meu abraço também especial, para o Evaldo Benício, né, Macedo, que mora em São Paulo, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, a esposa dele, todos os seus filhos, tá, a Júlia, né, filha do Johnny Dubá, lá de Irará, mas mora em Americanópolis, lá em São Paulo, um abraço especial aí, para a Júlia, que já se inscreveu no meu canal, o Fernando, irmão dela também se inscreveu, tá, um abraço especial para vocês, e muito obrigado, o Johnny Dubá, esse Johnny Dubá lá de Irará, um abraço especial para ele, ele está sempre incentivando, aí o povo a deixar o like, está sempre incentivando, de assistir meus vídeos, muito obrigado, que Deus multiplica tudo na sua vida, segundo a vontade dele, tá, e segundo a sua necessidade, tá bom, porque Deus conhece toda a sua necessidade, eu não, mas ele conhece, tá, e ele conhecendo a sua necessidade, que ele vai te atender aí, segundo a vontade dele, que ele controla tudo, ele que sabe todas as coisas, é ele que faz, ele que desfaz, ele que deixa de fazer, amém, que o poder da glória do Senhor, esteja sobre a sua vida, e muito obrigado aí, pelo carinho, muito obrigado aí, pela orientação, gente, vamos colocar aí, vamos deixar o like aí, no canal do Geraldo, olha, muito obrigado mesmo, eu fico atento de tudo, tá, estou sempre lendo, sempre olhando, tá, o carinho que vocês têm por mim, tá bom, e quero falar outra coisa, gente, meus queridos amigos aí, esses últimos dias aí, alguém andou ajudando, tá, na campanha da Elisânia, nascimento, tá, de Aracaju, ela que está fazendo aí, graduação em alimentos, na faculdade, lá em Aracaju, e ela, o computador dela, o notebook queimou, ela precisa de um, e ela recorreu a mim, mês passado, tá, gente, ai, minha garganta está, né, ela recorreu a mim, mês passado, pedindo, se eu podia ajudá-la, e disse ela, que precisa de um, porque, urgência, porque ela está usando da escola, e da escola tem horário limitado, e ela, tem trabalho demais, para fazer da faculdade, e ela, está passando por um apeto, e eu levantei essa campanha, depois de eu orar, três dias, três noites, três mais do grado, orando, e Deus tocou no meu coração, que eu deveria, eu me ajudava, e ai, eu levantei a campanha, mês passado, e essa campanha, até, sexta-feira, passado, agora, eu já tinha levantado, mil e trezentos e quarenta reais, tá, e ai, depois disso, alguém colocou mais alguns aqui, quando chegar lá, em casa, eu vou somar direitinho, né, e ai, dia quinze, nessa semana, eu vou encerrar essa campanha, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, com cinco, dez, quinze, vinte, nós somos mais de doze mil pessoas, doze mil e trezentos pessoas, se vocês sentiram o coração, de ajudar com cinco, dez, quinze, vinte, ajuda a gente, ajuda ai, o Pix é 319-7512-2830, 319-7512-2830, é o Pix, faz ai cinco reais, o outro faz cinco, o outro faz cinco, o outro faz dez, olha, até vinte reais, eu creio que não aperta, para ninguém, mas, eu creio, que vai aparecer pessoas ai, para a gente completar o valor ai, para comprar o notebook para ela, que eu quero levá-lo lá, em nome de Jesus, e agradecimento em todos vocês que ajudaram, eu quero gravar um vídeo lá, tá, Deus abençoe vocês, se vocês puderem ajudar ai, gente, na reta final ai, dessa campanha, né, que hoje é onze, falta quatro dias, dia quinze, certinho vou encerrar, ai vou somar, e vou ver o que falta, o que faltar, eu vou enterar, e já tem alguém ai, oferecendo em ajudar, para terminar de completar, mas eu agradeço muito, a sua boa vontade, agradeço muito mesmo, e eu espero ai, que, que não sobre nada, porque todo mundo ajuda, né, cada pouquinho, ai não pesa para ninguém, né, cinco, dez, quinze, vinte, a gente gasta muito fácil ai, com outras coisas, então eu creio que isso ai, não aperta em você, tenho certeza, e sendo a quantidade de pessoas, que nós somos, e cada um doar, cinco, dez, quinze, até vinte reais, e não aperta, eu vou conseguir fechar, esse valor ai, de dois mil ai, para comprar ai, o notebook dela, tá bom, Deus abençoe a todos vocês, eu conto com vocês, tá gente, e vocês podem contar comigo, porque eu estou sempre fazendo campanha, estou sempre ajudando alguém, se vocês acompanharam o meu canal, deus lá de trás, vocês vão ver lá, que começou lá, eu ajudando aquela família, ajudando o Adivaldo lá do Paizão, a irmã da Ana Paula, que perdeu o marido no suicídio, eu ajudei também, ah tá, ajudei também a irmã Ivone, né, da nossa igreja, do câncer, tratamento de câncer dela, apesar de comprar o remédio urgente, não tinha dinheiro, aquela confusão toda, rapidinho, vocês me ajudaram a ajudar ela ai, nós conseguimos dinheiro, para comprar os remédios, ela rapidinho, olha, só Deus para repor isso na vida de vocês, gente, eu não tenho palavras, eu oro todos os dias, eu coloco você, Senhor, todos, sem exceção, aqueles que ajudaram, aqueles que não ajudaram, todos, vai quebrantando o coração, vai tocando na alma deles, trazendo um refrigério, as necessidades deles, o Senhor vai atendendo, porque gente, nós clamando, Deus atende, quando nós começamos a clamar, Deus ouve o nosso clamor, Ele não rejeita a nossa oração, é a garantia da palavra de Deus, e se nós cremos na garantia da palavra de Deus, nós temos que colocar em prática, o que o próprio Jesus disse, olha, não seja só ouvinte da palavra, mas praticante da mesma, a lei de Moisés foi escrita na talca de pedra, pelo dedo de Deus, mas as minhas palavras, tem que ser escrita na talca do seu coração, então gente, vamos escrever essas palavras, na talca do nosso coração, trabalhando, fazendo aquilo, que Deus colocou na nossa mão, por quê? Porque eu orei a Deus, e Deus confirmou no meu coração, que eu tinha que ajudar, e aí levantei a campanha, e aí levantou, Deus levantou vocês aí, que me ajudaram, vocês aí, que estão dispostos a ajudar, Deus levantou vocês, aí, para me ajudar, ajudar essa menina, a Elisânia do Nascimento, muito maravilhoso, mover de Deus nas nossas vidas, e quem sabe amanhã ou depois, é eu que estou precisando, é você que está precisando, e aí a gente vai mover uma campanha também, para ajudar você, né? Quem sabe, com um pouquinho, 5, 10, 15, 20, não faz diferença, tem certeza, 5, 10 reais, nós jogamos fora aí, com algumas coisas, que não é desnecessário, mas essa, esses 5, 10 reais, que é pouquinho, esse torna muito a mão de Deus, porque você, doando 5, o outro dói a 5, o outro dói a 10, e aí, quando chegar no ponto, no final, a gente vai ter dinheiro, para comprar um notebook, e sobrar dinheiro ainda, para ajudar, outras pessoas nessa cidade, daquele momento, eu tenho certeza, que esse dinheiro vai para as mãos, das pessoas que necessitam realmente, não sai um centavo gente, eu separo tudo, eu sou detalhista demais da conta, muito detalhista, tá? Eu separo tudo, se é 5, que foi para a campanha da Elisânia, é a campanha da Elisânia, se for 10, que é para a campanha de fulano e tal, é fulano e tal, eu tenho esse, porque os olhos de Deus estão vendo, é por isso que eu tenho, o meu temor, que se eu pegasse, não, ah não, isso aqui é da Elisânia, eu vou pegar aqui, vou ajudar uma vizinha lá, não, a campanha da Elisânia é da Elisânia, a da vizinha é da vizinha, então Deus, ele é organizado também, tá? Ele é organizado, quando a bênção vem para você, não adianta o outro querer participar dela, que não vai não, ela é para você, então por isso que eu sou detalhista, porque eu não me preocupo com os seus olhos, porque os seus olhos não estão me vendo, o que eu estou fazendo, eu me preocupo com os olhos de Deus, porque os olhos de Deus, ele é olhos de fogo e tudo vê, aleluia, e assim, ele não deixa passar nada batido, ele está dentro de mim, ele está me controlando, ele está me vendo, ele está me administrando a minha vida, o que eu entrego inteiramente nas mãos dele, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Eu, nós estamos aqui chegando já, em vitória da conquista, já está avistando ali, vitória da conquista, não, ainda não, nós estamos avistando ali, sabe, vitória da conquista, não é não, acho que é, não, não é não, é vitória da conquista não, aqui é, aqui é um bairro, que eles estão construindo aí, um condomínio fechado, Então, eu conto com vocês, viu gente? E continuando aqui, gente, eu quero deixar o meu abraço aqui também, para o Nivaldo, o que é que é? Dona Raquel, as suas netinhas, as suas filhas, ô Nivaldo, um abraço, Deus te abençoe, meu querido, já passei ontem à noite, dormi aí no posto, agora já estou chegando em vitória da conquista, graças a Deus, né? E também eu quero deixar o meu abraço também, para o Carlos Dante Aracaju, e a Dona Luciene Dantas, um abraço especial para esse casal maravilhoso, que está sempre comigo, alô você, e também eu quero deixar o meu abraço aqui, para o Paulo Miranda de Pancas, ô Paulo, um abraço, viu? Um abraço para você, para os seus irmãos, e para a tua mãe, Dona Maria, dá um abraço também por mim, com todo carinho, com todo respeito, tá? Deus abençoe a Dona Maria, também eu quero deixar o meu abraço para o Paulo Benítez, ele é baiano, mas porém mora em São Paulo, um abraço, ele, a tua esposa e os filhos, também o Edson, o Edson também, e a tua esposa, a tua filha, Érica, né? Lá de União dos Palmares, ela mora em São Paulo também, um abraço especial, o Evaldo Benítez, ô Evaldo, um abraço, viu? que está sempre junto comigo aí, ele faz palioterapia na BR também, né? Deus abençoe o Evaldo, é isso, Calu da Bahia, alô você, Calu, ô Calu, ontem eu participei pouco da sua live, que eu cheguei a tarde ali em Jequié, e aí fui tomar banho, fui correr para comer alguma coisa, que eu estava com fome, e aí fecha lá, no restaurante, então eu não participei muito não por isso, tá? Só deixei umas mensagenzinhas, mas, quando eu posso, eu participo bastante, tá? Mas muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe você, meu irmão, Rodrigo Nogueira também, do Rota do Nordeste, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, tá? Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão, e eu quero deixar o meu abraço também para o, o, o Santo Figueiredo de BH, gente, o Santo Figueiredo está sempre junto comigo, excelentíssima pessoa, um abraço para você, para a tua esposa, tá? O seu herdeiro, que está linda aí, em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja no coração dele, no seu coração, no coração da tua esposa, e que essa família abençoada aí, seja muito bem abençoada, em nome de Jesus. Sandro Figueiredo, de BH, um abraço, e também eu tenho aí, o Fabrício, um abraço especial, o Maurício, em verão das neves, o Edson de BH, um abraço especial, já falei nele, ele fez aniversário dia 4, um abraço especial, e a tua esposa fez uma declaração, que você é o melhor esposo do mundo, e o Pedro Elias, seu filho também, disse que é o melhor pai do mundo, fica feliz aí com essas palavras, que eu fiquei muito feliz com você, um abraço, Deus te abençoe, meu irmão, com meu irmão, e também eu quero deixar o meu abraço aqui, para o Ademir Soares, de Santo Amaro, ele é de Rui Barbosa, ele é a esposa dele, mas mora em São Paulo, um abraço, meu irmão querido, nós estamos sempre juntos em oração, sempre juntos aí, na caminhada, na palavra de Deus, graças a Deus, nós estamos firmes na fé, e o Ademir também de Alagoinhas, que está lá em Alagoinhas, passeando a cada mãe dele, mas mora em São Paulo, um abraço especial para ele também, que ele faz uma boa viagem, ele é a esposa dele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, o Sidney Coqueiro de Brumado, um abraço, Deus abençoe você, você é o seu pai, tua mãe, tua esposa, tuas filhas, toda a família, viu, e eu quero também, deixar um abraço especial, para o Márcio Guilherme, lá de Feira de Santana, lá da Cidade Nova, Márcio Guilherme, teu esposo, um abraço especial para você, o Júlio César também, que mora em Cidade Nova, Feira de Santana, Júlio César, um abraço, Deus abençoe você, meu irmão, você e tua esposa aí, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, tá, em nome de Jesus, e, eu quero também, deixar um meu abraço especial, para, os meus amigos aqui, de Planalto, Vitória da Conquista, todos aqui, de Vitória da Conquista, recebam o meu carinho, meu abraço especial, para vocês, tá bom, e, eu quero também, deixar um alô, gente, para o, para o, o Giovanni, né, Giovanni de BH, um abraço especial, o Edilson, também lá em Itabuão da Serra, ele é daqui, de Barra do Choça, aqui, perto de Conquista, mora lá em Itabuão da Serra, um abraço, o Edilson, Deus abençoe você, viu, que a graça de Deus, esteja contigo aí, meu irmão, o Vito, o Zito Cururu, Zito Cururu, lá em Itabuna, Dona Inhamé, esposa dele, seu filho, seu neto, sua filha, toda a família, que Deus abençoe, cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, um abraço especial, viu, Deus abençoe vocês, todos aí, gente, nós estamos em oração, buscando, e Deus vai estar fazendo aí, as maravilhas, na vida de cada um de vocês, tá bom, é, a esposa do Edson, lá de União dos Palmares, gente, a Dona Lucídia, tá, a Dona Lucídia, um abraço especial para ela aí, que Deus abençoe, viu, o Jair G também, daqui de, de Tinga, né, de Tinga, Jair G, um abraço especial, vai morrer em São Paulo, Deus abençoe ele, o Paulo Gonçalves, também de Araçuaí, um abraço, o, o Betinho, de Itaubim, o Betinho, Betinho, o papai, amigo dele, um abraço especial para o Betinho, lá em Itaubim, o papai, irmão dele, né, o Roberto, também, o, o Roberto, também, lá de, lá de Pontos Volantes, um abraço especial para o Roberto, um abraço especial para o Betinho também, ô Betinho, um abraço, viu, Deus abençoe, o Valdeonor, de Mata Verde, os pais dele lá em Mata Verde, um abraço especial, que Deus abençoe, viu, que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão, o Joaquim, né, e a Dalina, esposa dele, Deus abençoe ele lá em, eles moram lá em Almenara, mas eles são de Mata Verde, tá, um abraço especial para os pais dele lá em Mata Verde, também, não esquecendo dele, né, a Irene, também, a Laurecy Matos, fazendo aniversário aí amanhã, né, Laurecy, esquece do meu bolo não, viu, Laurecy, com um pedaço aí para mim, manda, tá, a Rafaela, ô Rafaela, de Belo Horizonte, Rafaela, um abraço, viu, Deus abençoe você, querido, apareça mais, viu, que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus, chegando aqui, vitória da conquista, viu gente, querido muito plano de vitória da conquista, chegando agora aqui, e, e eu quero aí deixar o meu abraço também para o Geovani de Aracaju, um abraço especial para o Geovani, ele, que faz parte do grupo Terapia na BR, né, o Laércio Júnior, um abraço especial para o Laércio Júnior, que Deus abençoe também, o Olincelmo, gente, lá de Jequitinhonha, alô, Olincelmo, Deus abençoe você, meu querido, que a graça de Deus esteja contigo aí, viu, meu amigo José Eduardo de Léus, um abraço especial para ele, um abraço especial para a dona Edna, tua esposa, e também, eu acho que é a Júlia, tua filha, né, um abraço especial para toda essa família aí, que está sempre junto comigo, né, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, o Henrique Carlos, Joaímo também, eu moro em BH, oi, um abraço, viu, conterrâneo aí já, da, 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 Laura Cimato, né, conterrâneo, lá de Joaímo, um abraço especial aí, que Deus abençoe, seja bem-vindo ao meu canal aí, tamo junto, viu, meu amigo, eu quero também deixar o meu abraço aí, gente, para o Orlando, filho do senhor Bellarmina, né, Orlando, um abraço, viu, Orlando, todo dia a gente está junto comigo, tá, sempre junto comigo aí, sempre junto comigo aí, deixando seu comentário, deixando seu like, Orlando, um abraço, muito obrigado, viu, querido, Deus abençoe você, Deus abençoe seu pai, o Bellarmina, toda a família, e, 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 eu quero também deixar o meu abraço também, aqui para o, a, a, para o Rejano Coelho, do Rio de Janeiro, né, Rejano, um abraço, viu, o senhor Antônio, lá de Maricá, no Rio de Janeiro, o João Matias, no Rio de Janeiro, o Arilânio, o Zé Fildes, olha, um abraço todos para vocês, viu, gente, todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês aí, no Rio de Janeiro, é muita gente, não vou conseguir lembrar o nome de tudo, inclusive o Almir aí, é, o Almir, né, que é daqui de Tiro Sul, mora lá, Juarez também, irmão dele, Deus abençoe cada um de vocês, o, o Edson, de União dos Palmares, ele fez aniversário dia 8 também, antes de ontem, essa semana, um abraço especial para ele também, que Deus abençoe ele, viu, Edson, mais uma vez, tá, parabéns aí, tá, o Joaquim Sabino, gente, ele é da Paraíba, ele morava ali nos Moraes, mas porém, porém, ele mudou para Paraíba de novo, ele é aposentado, motorista aposentado da Skill, transportadora Skill, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, tá, e também tem Sr. Raimundo Nonato, né, de Vaz Alegre, lá no Ceará, e deixar um alô para ele, para a Joyce, a Joyce Santos, filha dele, que foi curada aí, de um câncer de mama, né, ele pediu em 2022, pediu para orar por ela, pediu em lágrima, gente, ora para minha filha, está com câncer, em 2022, no início de 2022, eu lembro, estava uma chuva, acalhado de nada, eu viajando aí, ele mandou essa mensagem, e eu comecei a orar por ele, por ela, e interceder por ela, agora esse ano, ele me deu a notícia aí, ele me deu o testemunho, de que o médico falou, que ela está completamente curada, 100%, glória a Deus, isso é sinal, gente, que Deus, ainda cura ainda, não foi só naquele tempo, de Jesus, naquele tempo, de, da lei, não, ele ainda faz, ele é o Deus, do início, do meio, do fim, ele é lá no passado, ele é, continua sendo, pois no presente, e será, eternamente Deus, todo poderoso, que cura, que liberta, que salva, então, eu quero deixar o meu abraço aí, para o Raimundo Anato, o seu irmão, Armando Souza também, de Lagoa do Boi, lá no Araci, um abraço especial, para o Armando Souza, e para toda a sua família, Armando Souza, acho que mora em São Paulo, a família mora lá, no Lagoa do Boi, depois de Araci, lá para dentro, lá na Bahia, Deus abençoa ele, o Eliel Ferreira, ele mora em Anga dos Reis, um abraço especial, para ele também, Eliel Ferreira, ele é de Pernambuco, mas mora lá no Rio de Janeiro, um abraço especial, o Aldo José de São Paulo, o Aldo, o Aldo está sempre junto comigo, ontem ele estava, colocando ali, deixando aí, o seu comentário, Aldo José, um abraço especial, para ele, um abraço especial, para o Domício, lá de Santana do Ipanema, Domício Pinto, Santana do Ipanema, um abraço especial, para ele, que Deus abençoa o Domício, abençoa toda a sua família, Domício gente, ele sofreu um AVC, várias vezes, tem uma sequela grave, não ando direito, não falo direito, mas é um homem feliz, eu glorifico o nome do Senhor Jesus, pela vida dele, eu glorifico a Deus, pela alegria dele, de estar comigo aí, todos os dias, deixando o seu comentário, está sempre assistindo meus vídeos, diz ele que ouve a minha oração, que ele enche o coração dele, e faz subir até a alma, e ele dizer que se sente, a presença de Deus viva nele, isso que dá força, para sobreviver, não adianta, o seu braço não estica, não encolhe, está com defeito, está com deficiência, no braço, na perna, na mente, na fala, mas a mente dele, está em Cristo Jesus, e quando está em Cristo Jesus, quando a mente da gente, está em Deus, ela é abençoada, e nós também somos abençoados, o nosso corpo vai viver, segundo a nossa alma, a nossa alma, o nosso espírito está feliz, como ele está, então dizer que quando ouve as minhas orações, ele se sente a presença de Deus, isso é maravilhoso gente, quando eu fico sabendo disso, eu fico mais maravilhado ainda, por quê? porque Deus está usando a minha voz, as minhas palavras, aliás, as palavras dele através da minha boca, para que essa pessoa sinta no coração, sinta no coração, a presença viva de Deus, e quando a gente sente a presença viva de Deus, a gente chora, a gente pula, a gente grita, mesmo que você é defeituoso do braço, está com o braço, com um problema, você vai mover o braço, porque você não percebe, que não é você que está fazendo, é o Espírito Santo de Deus que está movendo você, essa é a diferença de quem serve a Deus verdadeiramente, e de quem não serve a Deus verdadeiramente, essa aí é a diferença, vai gente? porque nós sentimos a presença de Deus, um Deus que pode tocar em nós, e agora vocês, é que toca no Deus de vocês, vocês tocam no Deus de vocês, e não acontece nada, porque se você virar de cabeça para baixo, ele vai ficar, se deitar ele vai ficar deitado, mas agora, esse Deus que nós servimos, nós não podemos tocar nele, nós não enxergamos ele com olhos da carne, mas nós podemos sentir o toque dele, e enxergamos ele com olhos espirituais, aleluia, e esses olhos espirituais, ele passa pelo fogo, não é queimado, passa pelas águas, não morre afogado, e ali ele está sempre vivo, dia e noite, não cansa, o Deus que nós servimos, ele não dorme, ele não cansa, ele é 24 horas, o melhor 25 horas, cuidando da nossa vida, cuidando do nosso mover, no poder que há no nome de Jesus, por isso que Jesus veio aqui, fez carne, fez homem, para que nós pudéssemos ter a visão, como é Deus, a nossa imagem, e a nossa semelhança, tá bom? Então, a nossa imagem, a nossa semelhança é de Deus? É, então vamos viver, com imagem e semelhança de Deus, e parar de ficar criticando o outro, né? Ah, porque você é crente, porque você é espírito, porque você... Não, gente, faça não, porque lá no passado, também, no tempo de Jesus, existia várias religiões, existia a religião dos caldeus, dos jebuseus, dos judeus, né? Que é a religião judaica, né? Tinha várias religiões, Jesus não citou nada disso, Jesus não citou nenhuma religião, Jesus não citou nada disso, porque ele somente pregou o evangelho da salvação, então é isso que nós temos que fazer, pregar o evangelho da salvação, porque assim, nós vamos estar em Cristo Jesus, e o evangelho da salvação é esse, e ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, lhe deu-lhe o direito de ser chamados, ou feitos, né? Filho de Deus, então se você não aceita a obra de Cristo na cruz, do calvário, se você não crê na obra dele, então você não vai ter a chance, de ser chamado filho de Deus, então você não vai ter a chance, de ser chamado, de ser chamado filho de Deus, então olha para você ver, quando você aceita, você passa a ser chamado, dá-lhe o direito de ser chamado, dá-lhe o direito, quer dizer, você não tem o direito, você é criatura de Deus, então quando você entra no caminho de Jesus, quando você passa a aceitar o evangelho de Jesus, e praticar, e servir a ele em espírito e em verdade, aí você ganha o direito, você recebe o direito, de ser chamado filho de Deus, porque Jesus é o filho de Deus, então através dele, é que nós alcançamos aí, a primogenitura de Deus, ou melhor, de participar da primogenitura de Deus, porque Jesus é o primogênito de Deus, é o filho único, oi, está embalagem, tem que ver se eu passo a carreta, 9, 30 metros, é bem complicado, tem que falar bem lá atrás, e esquecer a velocidade, entrar em uma marcha só, senta em uma marcha só, porque se eu for trocar a marcha, e você errar a marcha, e aí, entendeu agora? aí eu entrei em uma marcha só, que aí eu acelero do 100, 110, mas vai, e passou, volta a velocidade normal, pronto, acabou, é isso aí que você tem que preparar, para ultrapassar, vai pegando as mães, você vai pegar aí, vai achar as situações assim, tá? então, você prepara aqui, olha para trás, está limpo, liga a seta, olha para frente, está limpo, está na marcha, já embala antes, agora eu peguei até um pouquinho da faixa ali, para adiantar, que ela é 30 metros, brincar se não passa não, mas aí se você ver o que sujou lá, e não dá, você volta, segura aqui, liga a seta do contrário, segura, segura, deixa ele passar, até que eu terminou de passar, você volta, entendeu? pisca o farol para o outro, para segurar um pouquinho também, mas tem gente que é provar, então ele joga para cima, acelera lá para vir mesmo, para fazer a perda da gente, tem alguns assim, então você tem que estar preparado para isso também, então por isso que é bom preparar, bem preparado antes, para não haver essas contradições, é uma coisa que nós temos que aprender, e praticar mesmo, e parece que não é nada não, mas isso aqui é um estupim, o Aldo José de São Paulo, um abraço especial para ele, o Maurício de Ribeirão das Neves, um abraço também, o Paulo Eduardo Silva, ele é de Guarujá, São Paulo, um abraço especial para o Paulo aí, Deus abençoe você, viu meu irmão, passando aqui pelo anel rodoviário, de vitória da conquista, viu gente, eu comecei esse vídeo para cá, de Manuel Aventurino, e vem aí, empolguei aqui na Palavra de Deus, graças a Deus, sinto a presença de Deus, quando eu começo a pregar o Evangelho, quando eu começo a falar da Palavra de Deus aqui, eu começo a viajar pela Palavra de Deus, e vou entrando ali, já o meu espírito está lá, 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, e eu estou aqui dirigindo, então por isso que às vezes, eu não falo, o lugar, passa batido, porque eu estou concentrado, eu estou ligado, a minha alma, o meu espírito está ligado, no plano da graça de Deus, isso aí, é o que mais me empolga, o que mais me incita a fazer vídeo, é isso, é começar a falar do Evangelho de Cristo, é começar a falar da salvação, através de Cristo, é falar da Palavra de Deus, que leva a vida eterna, isso me deixa muito, muito empolgado, muito alegre, muito satisfeito, porque você sabe o que é a satisfação, que está fazendo aquilo, que você sente prazer em fazer, sente alegria total, e é isso que Deus quer, você tem que fazer com alegria, e não com tristeza, é isso que Deus colocou no nosso mundo, Ele não obrigou, mas você pode escolher, ou bem ou mal, ou você viver nas trevas, ou você viver na luz, que Jesus, o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo, olha, quem está em mim, não vive em trevas, e não tropeça em nenhuma pedra, pelo meio do caminho, então, em quem mais você vai procurar viver? se ninguém mais tem luz, se não for Jesus, essa é a diferença, daquele que crê, daquele que confia, daquele que serve, daquele que tem, o privilégio, de sentir a presença de Deus viva, então, sendo assim, eu quero deixar aí pra vocês, essa palavra, palavra sagrada, palavra de Deus, para que vocês aí, mantenham firme, gente, examina a palavra de Deus, deixe que o Espírito Santo de Deus, enche o seu coração, não vai pelo pastor, não vai por mim, não, vai pelo Espírito Santo, clama a Deus, Senhor, revela-me a tua palavra, se a palavra do irmão Geraldo, for verdadeira, for correta, coloca ela dentro de mim, para que eu possa vivê-la, e eu não tenho condições de vivê-la, mas o Senhor, pode me ajudar a viver essa palavra, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, na tua vida, meu irmão, e na vida de todos aqueles, que a seguem, e a praticam, porque o próprio Jesus disse, aquele, aquele que crê nas minhas palavras, não verá a condenação eterna, mas aquele que não crê, já está condenado, e sendo assim, a palavra de Deus, ela é vida, ela é vida, e eficaz, então, ela nos conduz para a vida eterna, tá bom? Eu quero deixar aí, um abraço especial aí, para todos aqui, de Vitória da Conquista, de Anagé, né, Anagé, o trevo está lá embaixo, lá, a gente entra para Anagé, sobe aí para Grumado, sobe para, o, 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 menino de Vitória, aqui, o, o, Iaix Santana, Gaporã, Boa Neu da Lapa, Santa Maí da Vitória, Barreiros, um abraço especial para todos vocês, viu gente, para vocês que me acompanham aí, tá? E o, 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 um abraço especial para ele, o, o José Carlos Pinto, tem um canal também, viu gente, José Carlos Pinto, prega a palavra, tá? Canal de Deus Oficial, um abraço especial aí, Gilmar Oliveira na estrada, ô gente, Gilmar Oliveira na estrada, ele é do Terapia, mas ele tem um canal também, Gilmar Oliveira na estrada, o Josa também, José Josa na estrada também, do Terapia, mas também tem um canal, tá? Agora no final do ano, eles vão subir o comboio todo aí para o Nordeste, né? Vai vir de São Paulo para o Nordeste, o comboio do Terapia, o Ari gente, pera aí, o Ari passou com essa semana, o ele, o Ari acho que ele vai sair sábado agora, sai sábado de São Paulo para Monte Santos, o Ari, nós estamos juntos aí, viu? Se eu sair sábado também, nessa mesma direção que nós vamos encontrar, e dessa vez você não vai escapar não, você vai pagar o bolo e o café, tá? Ou o suco de laranja, viu? Estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes, viu Ari? Um abraço para você, para tua esposa, tá? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tá bom? Você pode ver aí, que eu mostrei aí, os vídeos aí de Monte Santo, né? Pedra Vermelha, Monte Santo, semana passada aí, você pode acompanhar, você deve ter acompanhado aí, você viu lá como é que tá, né? Um abraço aí, viu? Deus abençoa você, meu irmão, eu tô treinando um motorista aqui, então eu acho que eles devem carregar, pra essa região aqui perto do Brumado, fechinha de feita, né? Aí não devem mandar lá pra cima não, por isso. Meu irmão Antônio, lá de Santo Estevão, mora em São Paulo, e a esposa dele, a Mari, a Mari do Salão, lá em Santo Estevão, uma praça especial, com essa família maravilhosa, que a Pai do Senhor Jesus reine sobre vocês, viu meu irmão? Que a graça de Deus esteja contigo, Deus abençoe você, viu? E nós estamos juntos aí, viu meu irmão? E o Jorge também, do restaurante, que é irmão do irmão Antônio aí, um abraço especial pro Jorge, pra esposa, pro filho, pra toda a família, sogra, né? Um abraço especial, que Deus abençoe cada um de vocês aí, e nós estamos juntos, viu? Porque juntos somos mais fortes, e crescente. Mileca, os meninos que trabalham aqui, aí ó, tem vários deles aí, o Diogo, o Diogo, tá ali, tem, lá no São Domingos lá, ó, ah, esqueci o nome dele, então, eu peço, peço a Deus que abençoe a vida, de cada um de vocês aí, tá? Amário do Salão, o Antônio, meu irmão Antônio, o Jorge, o Jorge, eu não sei lá, semana passada agora, né Jorge? Um abraço aí, viu Jorge? Tava junto aí, viu? Qualquer coisa, só me chamar no Zap, que nós estamos aí, tá? Aqui gente, é uma rotatória, tá vendo? Aqui você entra pra, sai em Barreiras, vai pra Picos, no Piauí, nem vai pra Piauí também, porque lá em Barreiras, no Piauí é 200km, ó, então aí você vai na 2, sai na 242, aí você só pra onde você quiser ir, Barra da Estiva, Irecê, sai lá em cima, lá em Andaraí, Lençóis, Mucujê, Itanhaçu, Ituaçu, Barra da Estiva, tudo aí, viu? Passa por aí, entra aí, ó, que a graça de Deus tem no coração de cada um de vocês aí, que está aí passando por essa estrada, né? E, Brumado, Vivalento de Brumado, Macaúbas, já rodei demais aí, viu gente? Nossa, Seabra, já rodei, não, ainda roda ainda, né? De vez em quando eu vou, coisa ainda, mas agora, a antiga não rodava demais aí, né? E agora, gente, eu quero deixar o meu abraço também para o Hélio Novaes, de Piauí, né? Ô Hélio, estive lá na sua terra ontem, Piauí, viu? Eu fiz um vídeo lá, pequeno, lá de Piauí até Ibirataia, né? Olha, um abraço especial pra você, viu? Deus abençoe você, mas ele mora lá em Santa Mãe, do Amaro, viu? Deus abençoe você, meu irmão. O Raimundo de Belo Jardim, também, no Pernambuco, um abraço especial pra ele, mas mora lá em Sapopemba, São Paulo. Juarez Almeida, manda umidade de Tiro Sul, né? Juarez, mas ele é a esposa dele, a dona Neuza, né? Mora lá em, mora no Rio de Janeiro, ele, o Almir, irmão dele, também, um abraço. O Duval, da Copaz de Tupotona, um abraço. O Agenilson Costa, um abraço especial pra Agenilson, e a Ivonete, são lá de lagarto, gente, do Sergipe, e a Ivonete deu câncer de intestino, né? E ela tinha feito uma cirurgia, só que esses últimos meses, agora não tem notícia dela, não. Ela tava bem, graças a Deus. Tava fazendo radioterapia, quimioterapia, né? Que Deus cuida dela, que Deus cuida da vida dela, de toda a sua família, em nome de Jesus, Segundo a vontade do Senhor. O Rubem Soares, da Silva, né? Ele é de Camaragipo, Pernambuco, um abraço especial também pra ele. Laércio Juno, um abraço. A Laurecy Massa, né? Que é aniversariante de amanhã aí, vai comer um pedaço de bolo pra mim aí, tá? E vai mandar um vídeo ainda, viu, Laurecy? Ó, aqui ó, esse bolo aqui é pra você, viu? Ah, Laurecy, você é dez, Laurecy, gente, é antiga aqui, né? Quando eu comecei a abrir esse canal aqui, ela começou em me seguir, e olha aqui, a maior alegria, né? A fidelidade desse povo, gente, fidelidade, tá? Santo Figueiredo, por exemplo, o Frank Sinatra, lá de Palmeiras dos Índios, de Palmeiras dos Índios, na Lagoas, Frank Sinatra, mora em São Paulo. Ô, Frank, um abraço. O Frank, ele é esposo, filho, Deus abençoe toda essa família maravilhosa, tive a graça de conhecê-lo, e também o Frank Alves, é de Ribeiro do Pombão, mas mora em São Paulo. Um abraço especial pro Frank Alves, tamo junto aí. E Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu? Um abraço especial. Hum, Aqui tem dois radars, um alto aqui, tá? Aí, ó, esse carro é um perigo, né? Passando pela direita, é um perigo. Muito perigoso, tá? Vou deixar esse vídeo terminar ali perto do atacadão, na saída de Vitória da Conquista, pra ficar aqui o anel todo registrado aqui. Porque o pessoal que tá subindo de São Paulo aí, gente, olha, eu gosto muito de passar por esse lado, não, que eu tô voltando, né? Eu tô voltando aqui. Mas quando eu tô seguindo pra lá, eu gosto de passar por lá, ó. Isso aqui é uma bola, né? Isso é rudeio aqui. Ou pode passar no meio da bola também, direto pelo centro, mas é muito quebra-mola, e semáforo, né? E quando eu tô subindo pra lá, eu passo lá pela entrada de Itabuna, né? Tem entrada de Itabuna lá, eu passo por aqueles lados lá de um anel. Entra pra Barra do Chó, eu vou seguindo ali o anel. E quando eu venho lá pra cá, eu desço aqui. Entrada de Anagé e tal, tal, né? Eu gosto de passar por esse lado aqui. Já me acostumei, né? O Nilson Zorinho, de Barueri, um abraço especial pra ele. O Isaac Bispo, né? De Laude Freita, um abraço especial aí. O... Bom, Miss Soares, de Tremendal, aqui, perto de Belo Campo, logo na frente, nós vamos passar aí. Depois que nós saímos de conquista, nós vamos passar lá no tempo de Tremendal. Um abraço especial, mas mora em São Paulo, Mauá. O José Jailto, de Mauá. Ô, José Jailto, um abraço. O Marcos também. Marcos César. Um abraço especial pro Marcos César. O... O Alistair, um abraço também. Um abraço também para o... O Jailto, de Exu, no Pernambuco, mas mora em São Paulo também. Um abraço especial pro Jailto, de Exu. Deus abençoe vocês todos aí. Não esquecendo também aí do Ronaldo Alves, né? Um abraço especial. O Ronaldo Alves. O Antônio Nunes, né? De Taubaté. Um abraço especial pro Antônio Nunes aí. Que Deus abençoe ele. Que a graça de Deus esteja com ele aí, viu? Antônio Nunes, de Taubaté. É o borracheiro, né? Aposentado, não fala. Ele não gosta de chamar o borracheiro, não. Tem que falar baixo, né? Um abraço especial pra você, viu, Antônio? Meu irmão querido Antônio Nunes. Deus abençoe ele, meu querido. Abençoe toda a sua família, tá? E... Lá em Taubaté. E lá em... O Sodido, né? Lá em Jacareí. O Joe, filho dele, né? Um abraço especial pra todos vocês aí, tá? E... O Israel também, lá de Jacareí. Também um abraço especial pra ele. Pra esposa dele. Um abraço especial também, gente. Para o... O Cínser do Valentim, também de Taubaté, né? De São Paulo. Um abraço especial aí pro Cínser do Valentim. O Laércio... É... Laércio Coutinho, né? O LC Missões na Estrada. É um canal também, viu, gente? LC Missões na Estrada. Um abraço especial pra ele. Pro Ari. Pro Ari do Terapia, né? Que tá vindo aí sábado agora, subindo aí pro Monte Santo. Para o... O Edson Barros, né? Edson, um abraço. Família Januário, né? O William e a Verônica. Um abraço, viu, William? O Wilson. O Wilson lá do Baio do Limão, né? Um abraço especial pra ele também. Que tá sempre junto comigo. Todos os dias, viu, gente? O Cândido, né? E a Rosani lá no Rio de Janeiro. Um abraço especial também. O Ademilson de Alagoas. Um abraço especial pro Ademilson. Francisco Cândido, né? Um abraço. O Eudes, cunhado do nosso amigo... Ronaldo Sarafim, né? Um abraço especial pra ele. Um abraço pra Lara. Ô Lara, um abraço, viu? Deus te abençoa. O Gerson Lopes lá em Verde Oda. Ô Gerson! Ô professor! Cadê você, professor? Mareza! Deus abençoa você, viu? E também, gente, eu quero deixar o meu abraço especial... para o Antônio Relâmpago, né? Lá de Camboriú, Santa Catarina. Ele... Ele que é de Teocotone. Ele tem um guicho lá, né? Um abraço especial aí para o meu amigo aí. Antônio Relâmpago. Para o Artuzinho aí, que é o Rafa do Tacho também. Que nasceu há pouco tempo, né, Antônio? Deus abençoa vocês aí, meu querido. Um abraço especial para você, família, viu? E também, gente, tem o... O Sandro lá de Canela. O Sandro lá de Canela, né? Ô Sandro, um abração aí, viu? Que Deus abençoe você, Sandro. Que a graça de Deus esteja contigo aí, meu irmão. O Sandro lá de Canela. O Sandro está sempre junto comigo aí. E não me larga de leite. Nós estamos juntos aí. Todos os dias nós estamos falando. Ele que roda de Canela para São Paulo, para Curitiba. Está sempre junto aí. Um abraço para a esposa dele, que é mestre em fazer bolo, gente. Eu estou sonhando de ir lá para comer bolo lá. É mestre. Todo dia ela faz bolo de aniversário para um. Ela tem uma confeitaria. Ela só vive disso. Ela faz cada bolo e manda para mim uma foto. Só para me castigar eu. Só para me deixar com fome. Pode parar com isso. Estão muito ruinzinhos comigo, tá? Está muito sabido, viu? Aqui, um abraço especial aí para o Sandro, né? E um abraço especial para a tua esposa, viu? Para toda a família. Sogra, mãe, cunhado. E um abraço especial para toda a família, tá? Deus abençoe a todos vocês aí. Está bom? E o José Hernando também, de Barueri, São Paulo. Um abraço especial para ele, tá? Que Deus abençoe. O João Izélia, né? O canal de João Izélia. As aventuras de João Izélia. Aí, gente, eu estou de cruz de fria. Está vendo? O João Izélia. As aventuras de João Izélia. Um abraço especial para esse casal maravilhoso aí. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? E nós estamos juntos aí, tá? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá? Então, nós estamos juntos aí. João Izélia está sempre junto comigo também, assistindo aí. Eu também acompanho eles, né? O canal deles. Um abraço especial aí. A Joelma, conselheira do TELAR também, lá de Santo Estevão. Um abraço especial para ela. Ela que ganhou a presidência de novo aí, né? Por mais alguns anos, né? Deus abençoe. Viu, Joelma? Parabéns aí, tá? O Edilson, do Terapia na BR. Um abraço especial para ele. Ele é de Santo Estevão, mas mora em São Paulo. O meu amigo Valdionor, lá da Divisa Alegre. O João Inês, gente. Um abraço especial. O João Inês, do Terapia na BR, tá? Acompanha aí o Terapia, né? Deus abençoe você, viu, João? O canal Pô Berto também, gente. Um abraço especial. Ele me segue aí, me acompanha. Tá sempre me acompanhando. Ele que é de Minas Gerais, lá, né? De São Domingo das Dores, né? Um abraço especial aí para ele. Que Deus abençoe ele também. Ai, o que é que é? Pedra? Certo. Acho que é uma pedra. Para mim era papelão, bicho. É pedra, eu vou longe. Acho que era papelão também. É, ué? Tinha um lugar lá atrás. Deixa eu dar uma olhada. Também era papelão, ó. Senão eu tinha saído. Porque me viu um caminhão, essa carreta aí, ó. Tá vendo? Eu acolhei no retrovisor aqui. Olha aí, ó. Tá na cola aqui. Tá na beiradinha da pista. Pegou e despegou. Pulto na frente aqui. Pegou e despegou pra fora. Pega só uma beiradinha. Deve que a gente vai papelão. Pulto na frente aqui. Pulto na frente aqui. Pegou e despegou. É só me ver aqui É só me ver aqui, é só me ver aqui Eu vou pegar aqui aqui Eu vou pegar aqui Eu achei que era um papelão Achei que era um papelão Tá vendo? Olha o papel espalhando tudo Mas aí jogou lá pra fora, sabia? Pegou só na quina dela Ela tava muito na beirada ali Pois é, menino Não, ela jogou pra fora Pegou só na beiradinha Ela tava na beiradinha da faixa Eu achei que era papel, sabia? Eu até pensei em dividir lá no acostamento Mas aí ia ter que dar uma Uma queda, né? A carreta tava no fundo aqui Querendo pôr na cara pra passar Mas é isso mesmo Mas tá bom, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Que Deus abençoe vocês Que a graça de Deus esteja no nosso De cada um de vocês aí Em nome de Jesus Amém Até o próximo vídeo, viu? Aqui é saída e vitória da conquista BR-116